Muito obrigada pela participação de todos. Hoje é dia de 16 de março de 2024 e nós vamos falar um pouquinho sobre falhas em aços inoxidáveis duplex. O principal objetivo é que a gente consiga relacionar esse aço inoxidável duplex com as características metalúrgicas que ele tem e qual é a suscetibilidade que o material teria a ter uma falha para diferentes tipos de componente. Ou seja, o que a própria característica do material pode favorecer de ter uma falha no material. Então a gente vai apresentar alguns conceitos metalúrgicos e a gente vai ver aí à frente que especificamente esses materiais tendem a falhar tanto por problemas de tenacidade como problemas de resistência à corrosão. A gente vai ver aí. Eu não falei muito de fadiga, mas fadiga é uma coisa que a gente vai ver também que fica muito suscetível por conta até da característica dele também. E aí vamos começar aqui com a falha. Observa, a gente está sempre falando de uma característica metalúrgica. A gente não está falando de questões ligadas a diferentes tipos de problemas associados à operação, de repente de um dado equipamento e tal. A gente está falando de questões metalúrgicas. Então se a gente pensar que a falha é exatamente quando esse componente ou essa estrutura ou essa tubulação não consegue já de uma forma segura executar a sua função, então a gente diz que existe uma falha. Também não estou querendo colocar terminologias aqui. As terminologias elas são discutidas em outro fórum. Mas a falha basicamente de um componente é isso. Ele não está conseguindo cumprir a função para a qual ele foi projetado. E quando a gente pensa no material, fica muito claro que o material, de alguma forma, ele não suportou algum tipo de solicitação que foi imposta a ele. Essa solicitação pode ser uma solicitação prevista ou não prevista. Então o material, quando ele já não consegue cumprir de uma forma segura a função para a qual ele foi projetado, ele sofreu uma falha. E essa falha, ela é uma resposta do material a uma incapacidade dele. Ele não conseguiu, ou porque não tinha resistência, ou porque não tinha tenacidade, ou porque não tinha resistência à corrosão, ou porque não tinha resistência ao desgaste, ou porque não tinha resistência ao calor. Então, de alguma forma, aquele material, ele não está resistindo àquela condição e ele falhou. De uma forma bem rápida, então pensando que a integridade é o oposto da falha, a integridade é um componente conseguir cumprir a função para a qual ele foi projetado, a gente teria aqui um projeto, a gente tem um projeto, a gente tem a fabricação, a gente tem a montagem e testes e a gente tem a operação. Essa é a vida que eu tenho para um material. Lembrando sempre, a nossa abordagem é uma abordagem metalúrgica. Então, a vida do material, ela vem já lá do projeto. E no projeto, o que eu faço? No projeto, eu tenho uma configuração geométrica e a configuração geométrica, especificamente no caso dos duplexes, ela é importantíssima e a gente vai ver mais aí à frente. Eu vou especificar um material e eu vou especificar um plano de qualidade, que pode ser um plano de inspeção também. Então, um plano de qualidade para a hora que eu for fabricar o material, eu ter requisitos de qualidade, requisitos de integridade, que seria do material não ter defeitos internos. Então, eu vou, dentro desse projeto, ter esses três documentos básicos relacionados com o material, que são a configuração geométrica, a especificação do material, o que é esse material e um plano de qualidade, onde estão incluídos todos os tipos de inspeções que a gente vai fazer. Quando eu monto isso, eu estou pensando no material para ele resistir a algumas solicitações. Essas solicitações, eu não posso esquecer que ele vai ser testado, montado, muitas vezes vai ser montado em campo e ele vai ter alguns tipos de condições que são impostas na montagem. Mas, normalmente, a gente seleciona o material com base no que a gente espera que ele resista na hora que ele vai entrar em operação, porque é a maior parte da vida dele. Então, ele tem que também ser bem transportado, ele tem que ser montado com todos os cuidados. Mas, a gente olha muito essa questão do material resistir a condições que vão ser impostas em operação. E as condições, basicamente, são as condições ambientais, são as temperaturas que eu vou impor ao material e são os esforços que eu vou também colocar no material. E essas solicitações, elas vão fazer com que o meu material, ele tenha que ter algumas propriedades. Então, as propriedades ligadas com temperatura são ou a resistência ao calor, e eu posso ter temperaturas altas ou temperaturas muito altas. Eu posso ter temperaturas baixas ou temperaturas muito baixas. A gente vai ver que cada tipo de material, que ele vai ser utilizado por uma determinada faixa de temperaturas. Então, eu vou exigir que o material ou seja resistente ao calor, ou seja resistente a baixa temperatura, que seria ter tenacidade. Eu posso ter os materiais resistindo aqui a esforços cíclicos, dinâmicos ou estáticos, que vão me pedir diferentes tipos de resistência. Eu posso ter materiais que eu preciso colocar num ambiente, e aí eles têm que resistir a algumas condições ácidas ou básicas, ou a presença de contaminantes no meio, ou ainda o material pode estar evoluindo hidrogênio, e eu preciso que o material tenha uma resistência ao hidrogênio, que não é exatamente uma resistência à corrosão, mas é uma resistência a um ambiente. E eu posso ter também condições aqui, onde eu vou colocar ele numa condição de abrasividade, de velocidade, de fluido, que vão me dar erosões, abrasões, e também um contato metal-metal, porque eu tenho muitos materiais que têm que trabalhar com o contato metal-metal, e essa também é uma característica bem interessante da gente pensar. Então, a gente tem que eu vou selecionar o material e especificar olhando todas as solicitações que eu vou impor o material, que vão exigir do material de algumas propriedades. E aí, a gente vai ver o seguinte, que o ciclo de vida, que é o que se chama life cycle, começa desde que o material entra em operação até o final da vida. Na verdade, tem uma etapa de fabricação aqui também que entra aqui no ciclo de vida dele, porque na hora que você recebe o material, ele é uma matéria-prima e ele tem que ter todo um processamento aqui. E muitas falhas acontecem ainda durante esse processamento. Então, a vida dele também está aqui, dentro de uma parte fabril. Só que a gente tem que entender que, quando eu vou selecionar o material, aquele custo que é um fantasma que fica ali por trás, esse custo, na verdade, é o custo para um material atender a função para a qual ele foi projetado durante toda a vida útil. Ou seja, durante todo o ciclo de vida. Isso vai ser muito importante também, porque existe o custo do ciclo de vida, que é o life cycle cost, que a gente também vai dar uma pensadinha em relação aos ácidos inoxidáveis duplex. E aí, a gente vê o seguinte, bom, na hora que o material entra em operação, ele vai, por conta de condições ambientais, temperaturas ou esforços, ele vai começar a acumular alguns danos. Aí, eu tenho inspeções, justamente para quê? Para monitorar esses danos. Então, olha, então eu vou... Ele está começando a ter uma perda de espessura, ele está começando a ter um pitch de corrosão, Então, eu vou inspecionar buscando os danos que levam às falhas. Então, na verdade, tem danos que vão sendo acumulados ao longo do tempo e tem outros danos, um impacto que ele recebeu ou alguma coisa que pode até levar a uma falha imediata. Mas a minha inspeção, o objetivo das minhas inspeções, é justamente de você conseguir ir monitorando qual é o comportamento do seu material ao longo do tempo, depois que ele entrou em operação. E aí, a gente pensa o seguinte, bom, e os ácidos inoxidáveis duplex nessa? Aí, a gente pensa, bom, como eu falei para vocês, existe o custo do ciclo de vida. E o custo do ciclo de vida, ele corresponde ao custo de capital investido, que é esse CAPEX, e ao custo de operação, que é todas as intervenções, inspeções, manutenções, reparos, que você tem que fazer ao longo da vida do seu componente. Esse aqui é o OPEX. Então, o custo de ciclo de vida é o CAPEX mais o OPEX. E aí, a gente tem que pensar que, quando você seleciona um material para ele resistir a uma dada condição, ele vai ser sempre um material de menor custo de ciclo de vida. O grande problema dos materiais que são resistentes à corrosão é que dificilmente você vai monitorar os danos e você vai prevenir as falhas, porque, justamente, esse material ali é tão bom, tão bom, que ele é para ele ficar lá a vida toda sem ter danos. Só que, quando ele tem um dano, o dano leva, normalmente, a uma falha muito rápida. Então, esses materiais, você tem que ter um cuidado redobrado, justamente porque ele é um material que já é muito caro. Mais tarde, a gente vai ver aí que ele é mais caro, mas ele tem alguns benefícios que o tornam mais barato, no custo do ciclo de vida. E também no custo de aquisição de matéria-prima, a gente vai ver aí. Mas é importante entender que, quando esses materiais sofrem falhas, as falhas são falhas muito rápidas, então, fazem com que você, dificilmente, em inspeções, você consiga prevenir uma falha através de um monitoramento de danos. E aí, a gente pensa, bom, eu tenho danos que levam a falhas. Então, para o componente falhar, de alguma forma, ele não foi capaz de suportar alguma solicitação que foi imposta, prevista ou não prevista. Isso tem uma causa. Óbvio que existem causas, existem análises de causa raiz, que são bastante complexas, mas, no nosso caso aqui, a gente está pensando numa causa relacionada ao material. E, no material, eu tenho um projeto, uma fabricação, uma montagem, um teste e a operação. E também, durante a operação, eu posso ter manutenções. E, durante essas manutenções, eu posso ter também falhas. Então, a falha, normalmente, ela vai acontecer, a causa dela vai ser ou porque eu tive um projeto que não foi bom para aquela condição, ou porque eu fabriquei de uma forma que tornou aquele material não adequado para o que o projeto previu. Eu posso ter falhas que acontecem em montagens e testes ou porque eu testei errado ou porque eu montei errado. Eu posso ter falhas que acontecem durante a operação porque eu operei fora das premissas de projeto e eu posso ter falhas que acontecem porque eu não preservei corretamente o material. No nosso caso aqui, as falhas que eu vou apresentar para vocês são análises metalúrgicas de falhas que foram realizadas para entender quais as causas. Só que a análise metalúrgica, que é o que a gente faz lá no TecMetal, ela não é uma análise de causa raiz. É a análise que vai buscar exatamente ver a adequação do material à condição. E essa adequação, o que a gente faz? A gente primeiro avalia quais são os danos que estão no material. O que é um dano no material? Um dano é uma fratura, uma trinca, uma perda de espessura, um afinamento porque deformou plasticamente, um pit, um alvéolo, um amassamento, um defeito que existiu. Esses são danos. Isso aí, nem sempre um dano leva a uma falha. Então, eu tenho defeitos, por exemplo, de soldagem ou de fabricação que existem lá desde que o material existe como uma matéria-prima até o final da vida ele vai existir lá e ele não vai causar nada. Ele pode até ser uma não conformidade no material, mas ele não vai causar nada. o que eu preciso entender é qual o dano que levou a falha. Então, eu tenho que saber qual foi o mecanismo de falha. Existe o modo de falha que é uma falha que acontece rápida ou uma falha que acontece lentamente. mas o lentamente não é em tempo o lentamente é em eventos. Então, iniciou e aí, às vezes, o evento uma fadiga de autociclo ela pode ela é progressiva mas ela começa e daqui a pouco já rompeu. Então, essa progressão é em eventos e não em tempo necessariamente. Então, o que eu vejo? Eu tenho falhas que acontecem de uma forma instantânea e são as falhas normalmente de natureza mecânica ou uma fratura frágil ou uma fratura dútil e isso aí é um tipo de evidência que eu vou ter através de uma análise que vai me dizer se o material rompeu de forma frágil ou se o material rompeu de forma dútil. Então, eu consigo numa análise metalúrgica de falha olhando, por exemplo uma fratura eu consigo dizer se essa fratura foi uma fratura frágil foi uma fratura dútil ou foi uma fratura que teve uma propagação. As falhas instantâneas elas normalmente elas vêm de carregamentos imediatos e normalmente carregamentos mecânicos. As falhas progressivas é que vem de um acúmulo de danos no material. Então, esse que eu vejo uma progressão em fadiga, por exemplo é uma falha progressiva. Então, eu posso ver danos acumulados por corrosão por fadiga por desgaste ou por fluência. Então, eu tenho vários tipos de danos que eu vou conseguir enquadrar os danos dentro de modos e mecanismos de falha. Com isso eu ainda não sei exatamente qual foi a causa. Então, na análise metalúrgica o que eu faço? Primeiro eu caracterizo um dano e eu identifico um mecanismo de falha. E aí sim eu vou procurar entender qual foi o tipo de solicitação que levou aquele mecanismo. E as solicitações são aquelas solicitações que eu falei antes. As solicitações normalmente relacionadas com a operação em termos de pode ser que também com a montagem com os testes também em termos de carregamentos em termos de temperaturas em termos de ambientes. Então, eu tenho na análise de falha o que eu quero sempre que eu tenho uma falha é saber a causa. Quando eu faço a análise metalúrgica o que eu faço? Eu identifico os danos eu consigo caracterizar mecanismos e modos eu vejo quais são as solicitações e aí sim através de análises de histórico através de avaliações na literatura de falhas em condições similares aí eu consigo avaliar as causas. E no nosso caso eu só consigo avaliar causas que estejam relacionadas com um projeto uma fabricação um teste uma operação eu não consigo identificar porque alguém não abriu uma válvula ou fechou no momento errado porque eu só estou olhando o lado do material então por exemplo eu tenho um dano que é uma trinca que eu consigo através da morfologia da trinca e das características da trinca em termos inclusive de de composição EDS e tal saber que eu tenho um um mecanismo de corrosão sob tensão aí isso vai me dizer o que? Ah, então o tipo de solicitação que existia eu expus o material a um meio agressivo e o material era suscetível e além disso na corrosão sob tensão eu tenho também essa forte influência do tensionamento residual ou imposto ao material e aí eu vou conseguir identificar se eu tive um problema era um problema no projeto era um problema na fabricação era um problema no uso e com isso eu vou poder então dar o tratamento da falha tá então isso é importante por quê? porque a gente vai ver nos nossos casos que a gente vai ver hoje que são três casos a gente vai ver que de uma certa forma a gente tem que seguir esse caminho eu tenho que saber o dano eu tenho que saber qual é o mecanismo eu tenho que identificar a solicitação pra eu poder através de uma análise de informações eu identificar as possíveis causas que levaram aquele material a falha tá sendo que eu vou identificar possíveis causas mas na verdade é o próprio cliente através da sua análise de é é de análise de causa raiz é que ele vai conseguir bater o martelo no que realmente aconteceu tá aí bom então quais são os principais mecanismos de falha que existem então esse aí eu estou usando uma literatura americana tá a literatura americana é o ASM Handbook ele separa os mecanismos de falha em seis mecanismos tá dois que são mecanismos de falha instantânea ou seja o modo de falha é uma falha instantânea que é a fratura frágil e a fratura dútil que está aqui como uma sobrecarga tá então esses aqui são mecanismos de falha instantânea e existem quatro mecanismos de falha progressiva a fadiga a fluência o desgaste e a corrosão e eu separei eles assim por quê? porque eu quero entender quais são os tipos de solicitação que favorecem cada tipo de mecanismo e aí eu tenho lá as solicitações que são impostas solicitações mecânicas elas vão tá ligadas com carregamentos estáticos então se eu tenho eu tenho uma sobrecarga quando eu tenho um esforço excessivo não só não só um esforço estático mas pode ser qualquer tipo de esforço mas normalmente esforços dinâmicos o material pode não ter uma ruptura dútil só porque não deu tempo de ter os mecanismos que levam a ruptura dútil né que é lá a deformação plástica e a movimentação das discordâncias foi uma coisa muito rápida né eu posso não ter eu posso até ter uma sobrecarga mas com um esforço dinâmico que acaba até fazendo com que o material me dê uma condição mais frágil do que se eu levar o material estaticamente a uma tensão elevada tá então em solicitações mecânicas eu tenho a fratura frágil a fratura dútil e eu tenho também quando eu tenho esforços cíclicos carregamentos cíclicos eu posso ter a fadiga então quando eu quando eu identifico esses mecanismos de falha porque eu identifiquei eu caracterizei bem os materiais e os danos eu vou entender se por exemplo ele pode ter vindo de uma solicitação mecânica agora eu posso ter meios diferentes um meio corrosivo pode me levar a corrosão eu tenho diferentes danos de corrosão a gente vai ver alguns aí né eu posso ter o próprio ambiente cheio de partículas ou fluidos que estão atingindo o material principalmente em velocidades e direções diferentes eu posso ter erosões em pindem eu posso ter a erosão abrasiva eu posso ter a própria abrasão quando eu tenho só as partículas né tudo isso no meio então eu posso ter tanto corrosão como desgaste como eu posso ter também um meio levando a uma fratura frágil por exemplo quando eu tenho o hidrogênio lá ou por exemplo quando eu tenho uma corrosão sob tensão no material então eu posso ter uma condição de fragilidade no material por conta do meio assim como a gente vai ver também aí que os materiais que eles são resistentes à corrosão eles no nosso caso aços né eles formam um filme passivo e eu posso por ações mecânicas é interferir nessa passividade eu posso até ter um material que vai sofrer uma corrosão fadiga então eu sei né quando eu olho os danos e levanto quais são os mecanismos eu vou lá agora quais são os tipos de solicitação em temperatura por exemplo uma temperatura alta pode me levar a uma sobrecarga porque temperaturas mais altas fazem com que o material reduza a tensão limite de escoamento então o material pode sofrer uma sobrecarga porque ele foi aquecido né se ele transformou de fase então pior ainda né mas eu também posso ter temperaturas um pouco mais elevadas que levem o material a uma condição de fluência ou evolução microstrutural que acaba perdendo a resistência mecânica e tal então a temperatura ela pode estar ligado com uma sobrecarga pode estar ligado com uma fluência uma variação de temperatura gera tensões de dilatação e contração então eu posso ter fadiga térmica também então a gente tem que pensar que existem várias condições onde a temperatura pode levar o material a um dano no caso de uma temperatura muito baixa alguns materiais eles sofrem uma transição de comportamento a gente vai ver que o duplex é um desses materiais ele sofre uma transição de comportamento ele em alta temperatura ele tem um comportamento mais útil abaixa a temperatura como ele é um material bifásico que a gente vai ver aí ele tem uma fase ferrita e essa fase ferrita ela sofre transição de comportamento o material pode romper frágil rompe frágil se você estiver abaixo da temperatura de transição de comportamento então a temperatura pode levar a vários tipos de mecanismos de falha então isso aí foi só uma breve relembrada do que é a falha do que são os danos do que são os modos de falha e mecanismos de falha e o que mais importa para a gente que é quais são as solicitações que levaram aqueles mecanismos porque através dessa avaliação é que a gente vai conseguir entender a causa a causa de ter tido problema óbvio que sempre que eu tenho uma falha eu tenho os dois lados da moeda aí as duas condições que levam a falha uma é o próprio material então eu selecionei o material que tem um determinado método de obtenção processos de fabricação e aí eu vou colocar ele numa dada condição eu vou botar o material numa dada condição onde eu tenho uma geometria e eu tenho dimensões bem importantes que a gente vai ver aí e ele vai ter que cumprir uma dada função e a função dele que também vai impor solicitações bem específicas a gente tem que pensar uma estrutura ela tem uma função diferente de um vaso de pressão um parafuso é diferente de uma estrutura né um parafuso também não vai ser soldado a estrutura precisa ser soldada então a função de um componente ela é super importante para você tanto selecionar o material como para você fazer com que o material resista as condições que aquela função vai impor né e aí a gente tem então esses dois lados né o lado do material e o lado das condições e das solicitações que você vai impor ao material e aí a gente tem que nossos estudos de casos são três casos e nesses casos a gente vai mostrar o que que é o componente qual é a função dele qual é o tipo de solicitações que ele recebe quando ele está entrando em operação quais são as premissas de projeto que estão ligadas com as solicitações né o que que foi a falha quais foram as evidências analisadas numa análise metalúrgica quais as técnicas foram utilizadas para a gente determinar essas evidências né para a gente caracterizar essas evidências qual foi o mecanismo de falha e aí a gente entra com aquela condição né e por que que falhou será que era um projeto será que era uma fabricação um teste uma operação uma preservação e aí a gente vai pensar aí né e aí é pura conjectura né não vamos não vamos fechar nada porque os tratamentos de não conformidade não são obviamente feitos por quem faz análises metalúrgicas né um tratamento de não conformidade precisa necessariamente você achar a causa raiz e você fazer uma avaliação mais completa tá mas a gente pode ficar pensando aqui o que que a gente sugeriria em termos do material então o que que é um aço inoxidável duplex lá na frente eu já tinha colocado algumas referências né uma das referências é esse guia aí prático do do Nickel Institute o que que é um aço inoxidável primeiro um aço inoxidável é aquele que tem uma quantidade de cromo elevada e justamente por isso ele consegue formar um filme passivo na superfície tá existem vários tipos de aço inoxidável que a gente vai ver por aí e a microestrutura do aço depende basicamente da composição química e no caso dos aços inoxidáveis duplex são aços que tem alto teor de cromo então como tem alto teor de cromo a gente espera que esses materiais sejam bastante resistentes à corrosão e eles a microestrutura deles é uma microestrutura de ferrita com austenita ferrita e austenita e o ideal é que ele tenha 50-50 50% de ferrita 50% de austenita sendo que essa ferrita é uma ferrita delta tá essa é a ferrita delta a gente vai ver aí à frente que a ferrita delta é a ferrita que vem da solidificação tá então tá lá com a microestrutura esse branquinho aqui que a gente vê no fundo é austenita e esse aqui azulado amarelado é a ferrita então um aço inoxidável duplex é um aço que tem uma microestrutura 50% de austenita 50% de ferrita quais são os tipos de aço duplex que existem tá então também lá do nosso Nickel Institute ele colocou aqui uma tabela aonde a gente tem essa tabela é para produtos conformados também a gente pode ter os aços duplex fundidos mas essa tabela aqui ela é para os conformados e ele mostra que existe então existem duas gerações a primeira geração e a segunda geração essa primeira geração ele foi inicialmente desenvolvido em 1930 então de 30 a 70 a gente teve os aços da primeira geração que são aços que a gente tem então vamos olhar quais são os principais os principais elementos dele ele tem o cromo ele tem o nitrogênio e ele tem uma coisinha aqui que se chama PRE tá então o cromo é como a gente vai ver aí o que forma realmente esse filme passivo na superfície quanto mais cromo maior é a estabilidade do filme passivo tá então a gente vê aqui que na primeira geração eu tinha cromos de 20 até 26% tá o molibdênio é outro elemento que também é muito importante pra resistir a corrosão então então vamos falar logo o que que é o PRE tá o PRE é o Pitching Resistance Equivalent Number às vezes o pessoal chama de PRE às vezes chama de PRE N tá e ele é uma espécie de uma resistência a corrosão por pits que esses materiais têm em função da estabilidade desse filme passivo então estão ligados com o que estão ligados com todos os elementos que favorecem a estabilidade do filme passivo quem são cromo molibdênio tungstênio nitrogênio tá então esses são os elementos que vão conferir ao material uma elevada resistência à corrosão por pits tá ah mas por que por pits bom aí a gente vai ver mais aí à frente que esses materiais eles são muito muito bons em condições a gente onde a gente tem a presença de contaminantes como os cloretos né e principalmente em temperaturas um pouquinho mais altas que normalmente os aços inoxidados os austeníticos tipo um 316 e tal eles já não não aguentam então ele tem essa característica por isso que esse PRE é muito importante para esses materiais tá então tá lá a primeira geração era uma geração onde ele tinha um cromo tinha um molideniozinho bom né mas ele não tinha muito nitrogênio tá o nitrogênio ele também favorece aqui a a resistência à corrosão por pits mas o nitrogênio ele tem uma outra característica que a gente vai ver mais aí à frente que o nitrogênio ele é um elemento que ele favorece a resistência à corrosão por pits mas a gente vai ver que o nitrogênio ele favorece também a soldagem tá ele favorece a soldagem e a gente vai ver um pouquinho mais à frente porque ele consegue fazer com que a transformação da ferrita em austenita aconteça numa temperatura mais alta então a gente vai ver isso daqui a pouquinho mas isso limitou muito a primeira geração dos aços inoxidáveis do plex então foi criada a partir de 1970 a segunda geração dos aços inoxidáveis do plex com diferentes características então você tem várias famílias você tem a família lindu plex o lindu plex ele tem um cromo aí que ele chega perto dos 22 mas está abaixo ele não tem molibdênio e ele tem um PRE abaixo de 30 a gente tem aqui também a família dos lindu plex que tem molibdênio aqui a gente vê que na segunda geração do lindu plex eu tenho um PRE menor do que 30 quando eu vou botando um molibdênio aí eu já vou melhorando um pouquinho o PRE dele então esses lindu plex são como se fosse ali um primo mais pobre dos duplex mas que tem a sua a sua função eles tem se você não precisa tanta resistência a corrosão por pits você pode então usar um lindu plex porque lembrando lá de trás é o melhor material é aquele que atende aos requisitos da função no menor custo então estamos numa área de engenharia o custo sempre ele entra ele entra com um fantasma lá né pressionando a gente mas o custo ele sempre vai ser importante tá a gente tem então aqui os duplex os duplex standard a gente tem então o duplex o super duplex e o hiper duplex o que varia neles obviamente o duplex ele tem um teor de cromo mais baixo o super duplex é esse que tem 25 de cromo então 22 de cromo 25 de cromo 27 30 de cromo tá obviamente duplex super duplex hiper duplex eles tem teor de cromo elevados e eles tem um PRE que vai aumentando tá então bom é vimos então que a gente tem é duas gerações estamos obviamente na segunda geração mas pode ser que tenham componentes que foram foram fabricados antes de 1970 e eles vão estar na primeira geração mas temos agora a segunda geração nessa segunda geração temos cinco famílias básicas na verdade são quatro famílias a gente costuma colocar o linho duplex na mesma família o linho duplex o super duplex e o hiper duplex e aí poxa mas PRE cromo nitrogênio isso vai ter que ficar na nossa mente pra gente pensar o que o cromo faz o que o nitrogênio faz e o que é o PRE eu trouxe aqui do LinkedIn esse camarada aqui ele fez aqui um resuminho que eu achei interessante por isso eu coloquei aqui e também porque ele colocou as microestruturas ele botou aqui um linho duplex ele botou aqui um duplex e ele botou aqui dois super duplex e ele fez o seguinte ele pegou três direções no material laminado eu trouxe porque eu também achei muito interessante a gente perceber que obviamente eles tem teorias de cromo diferentes eles tem composições químicas diferentes mas a microestrutura é mais ou menos a mesma coisa isso vai ser muito importante pra gente pensar o que dá a resistência mecânica pra um duplex porque com certeza vocês vão ver aí a frente o que o duplex é bom é em resistir a corrosão mas ele tem uma característica de ser um material que tem uma resistência mecânica mais alta também e aí é interessante porque esse camarada aqui ele então assim as microestruturas são bem similares independente da liga a gente vê que varia muito então pro pessoal que faz réplica na superfície por exemplo você tem que prestar atenção porque quando você tá vendo uma superfície você vê muito diferente do que você vê o que que é o material numa direção longitudinal ou transversal que você na verdade quando você vai pensar em termos das propriedades essa textura faz bastante diferença em você adquirir propriedades mecânicas tá ele diz aqui que ele explica as famílias aqui ele não tá falando da primeira geração tá falando só da segunda geração ele explica as famílias aqui e ele diz uma coisa que eu achei bem interessante e quero que vocês pensem também a respeito né ele diz que justamente porque esse material ele tem uma quantidade maior de cromo molibdene ele tem uma boa resistência à corrosão e é utilizado muito em áreas offshore em indústrias de óleo e gás né manifolds risers tubulações e aí diz o seguinte em adição a corrosão a resistência à corrosão boa que ele tem né comparável da série 300 ele tem uma maior resistência mecânica e que isso daria a ele uma vantagem que é ele poder então justamente porque ele tem uma tensão limite de escoamento mais alta ele poderia ter uma uma espessura menor tá então essa essa coisa de ter uma espessura menor né ele diz aqui que seria uma vantagem bem a gente vai ter na verdade um peso menor nos componentes e espessuras mais finas por conta do material ter uma resistência mais alta e aí a gente vê aqui né que esse aqui é é a atenção é limite de escoamento do material contra o PREN a gente vai ver que nas ligas que a gente encontra aqui né o linho duplex o super duplex que tem PREN cada vez maiores aqui a gente vê que ele tem similares de ácidos inoxidáveis austeníticos então eu posso ter um 904 que ele tem o mesmo PREN do que um 2205 ou esse aqui que é o duplex né mas observa se a gente for olhar a tensão limite de escoamento do material você vai ver que ela é quase o dobro da tensão limite de escoamento do 904 isso faz com que obviamente quando eu vou fabricar eu tenho material que eu preciso resistir a uma dada pressão se eu tiver com um material que tem uma tensão limite de escoamento que é o dobro do outro obviamente a minha espessura vai diminuir muito e isso é uma coisa que a gente enxerga aí quando a gente vai olhando as falhas e tal que isso nem sempre é tão interessante principalmente quando os projetos não preveem uma boa configuração então eu trouxe aqui por exemplo uma tubulação e aí olha aqui a espessurinha da tubulação soldado aqui com o eldolete no flange então você vê o seguinte pensando em termos de projeto essa é uma configuração que você força muito o seu material do tubo e aqui está outra essa é outra configuração também e a gente vê aqui que esses dois materiais romperam por fadiga porque basta uma pequena movimentação aqui você força muito o material porque essa configuração não é uma configuração muito favorável então será que pequenas espessuras em materiais de alta resistência que não sofrem relaxamento na soldagem isso aí a gente vai ver logo a seguir essa é uma grande vantagem ou desvantagem você não dá alívio de tensões mas se você não dá alívio de tensões você também não tem um material relaxando não mas quando que a gente pode não relaxar a gente vai ver aí mas se você solda o material numa configuração muito complexa que o grande problema é a configuração complexa muitas vezes inibe qualquer possível relaxamento que o material vai ter então se ele não relaxa ele fica tensionado e se ele fica tensionado a gente favorece alguns mecanismos de falha nos materiais que ficam tensionados então essa coisa de ter uma baixa espessura para os duplex ela pode ser uma mão dupla você talvez tenha que melhorar os seus projetos em relação a suas configurações geométricas justamente porque o material ele é um material que ele tem um alto limite elástico ele acumula uma grande tensão residual e ele é um material que não sofre relaxamento imposto durante a sua soldagem ou seja durante a sua fabricação e aí vamos pensar na metalurgia do aço duplex então só para relembrar rapidamente o aço inox duplex ele é uma liga ferrosa então a base é o ferro quando a gente tem o ferro puro o ferro puro em alta temperatura está líquido ele solidifica a 1538 o ferro puro como ferrita delta então o que a gente está falando da ferrita delta quando ele chega a 1394 essa ferrita delta se transforma em austenita e quando chega a 912 essa austenita se transforma na ferrita alfa então só para a gente relembrar ferrita delta estrutura cúbica de corpo centrado ferrita alfa estrutura cúbica de corpo centrado são iguais são mesma estrutura porém a ferrita delta é a ferrita que vem da solidificação a ferrita alfa é a ferrita que vem da transformação da austenita tá então a ferrita delta se transforma em austenita que se transforma em ferrita alfa tá aí a gente pega quais são os elementos de liga que normalmente tem em aços inoxidáveis então a gente já sabe olha o básico de um aço inoxidável é o cromo porque é o cromo que vai te dar aquele filme passivo na superfície então os aços inoxidáveis são primariamente ligas de ferro com o cromo e o cromo necessariamente acima de 10% ou seja é um aço de alta liga tá e aí você vai jogando outros elementos de liga pra você conferir algumas características microestruturais importantes que vão se traduzir obviamente em propriedades do material então eu vou colocar o níquel eu vou colocar o níquel porque eu vou ver que uma liga ferro-cromo ela não vai ter uma boa tenacidade então se eu quiser trabalhar em baixa temperatura não vou poder trabalhar então eu vou colocar o níquel eu vou colocar o molibdênio o nitrogênio o tungstênio pra conseguir estabilizar aquele filme passivo então eu vou melhorar a resistência à corrosão eu vou colocar mais carbono se eu quiser aumentar a resistência mecânica tomar cuidado porque carbono e nitrogênio só aumentam a resistência mecânica de alguns aços tá então a gente precisa também prestar atenção nisso e vou colocar também elementos outros elementos pra melhorar resistência desgaste resistência mecânica isso em qualquer aço inoxidável só que a gente vai pensar agora no aço inoxidável duplex então eu coloquei aqui na temperatura o líquido transformando em delta que se transforma em gama que se transforma em alfa e isso aqui seria então o ferro puro e essa transformação que a gente encontra aqui de ferrita pra austenita e de austenita pra ferrita alfa é a transformação alotrópica na hora que eu começar a colocar os elementos de líquida eu vou mudar essas temperaturas e isso é como eu vou formando então meus diagramas de equilíbrio os diagramas de equilíbrio eu vou colocando os elementos e vou vendo como que essas temperaturas elas vão se alterando quando eu coloco elementos que são elementos ditos alfagenos né muito embora que seja o delta né eu vou ou seja elementos que estabilizam a fase ferrita o que que eu vou fazer eu vou reduzindo o campo austenítico eu posso reduzir até que ele acabe tá então se eu colocar elementos como cromo molibdênio eu vou reduzindo o campo austenítico ou seja do líquido vira delta eu vou ter um campo austenítico pequeno e vai virar alfa então isso aqui acontece com os elementos alfagenos e aí se eu tiver uma liga ferro-cromo uma liga só ferro-cromo é por exemplo aqui né eu tenho ferro e vou adicionando o cromo eu tenho isso que seria a lupa austenítica e aqui é o líquido e a gente vai ver que então eu só tenho austenita até teores mais ou menos aqui 12 13 tá vendo 12,7 se eu tiver só ferro e cromo tá obviamente que um aço mesmo uma liga ferro-cromo ele não vai ter só o ferro e cromo tá mas aqui é só pra gente ter essa ideia né a gente vê que se a gente chegar numa composição maior hora aqui 40 e poucos por cento eu já formo a fase sigma na verdade a fase sigma eu formo ela desde aqui né e eu tenho essa outra fase que eu formo aqui que é esse alfa linha ou alfa prime tá então em ligas ferro-cromo o que que eu teria eu tenho dois tipos de liga que a base é ferro-cromo é o ácido inox martensítico e o ácido inox ferrítico tá então o ácido inox ferrítico é aquele que tem muito cromo né então ele é um aço que ele do líquido ele vira delta ele é um material muito suscetível a formar a fase sigma e alfa linha né alfa prime né e eu tenho os aços que são os aços inox martensíticos só que os aços inox martensíticos a gente sabe que pra gente ter martensita tem que ter vindo da austenita só que só vem da austenita se tiver aqui embaixo então pra vir da austenita tem que ser aqui embaixo mas abaixo de 10 não é inoxidável então eu tenho os aços inox martensíticos eles estão numa faixa bem pequenininha aqui de composições químicas porque se crescer muito vira delta se baixar muito não é aços inoxidável então os aços inoxidáveis martensíticos eles ficam aqui nessa faixa e os aços inoxidáveis ferríticos eles ficam nessa faixa aqui se eu agora quiser uma estrutura austenítica eu não posso usar uma liga ferro-cromo só então pra uma liga austenítica eu já tenho que colocar elementos gama-gênos quais são os elementos gama-gênos níquel manganês carbono nitrogênio são todos elementos que estabilizam a fase gama ou a fase austenítica e aí quando ele estabiliza a fase austenítica ele vai aumentando o campo ele vai ampliando o outro ele ia reduzindo o campo esse aqui vai ampliando o campo então o que que acontece quando a gente tem um material que eu quero que a austenita exista na temperatura ambiente que é uma temperatura mais baixa aqui o que que eu vou fazer eu tenho que colocar muito líquel então nesse aqui esse aqui é um desenho esquemático que está mostrando o ferro puro aqui o ferro no preto aqui é ele líquido aqui é ele solidificando como inicialmente como delta depois passando para a gama depois passando para a alfa então esse aqui é o lado do ferro cromo esse lado aqui para a direita é o ferro cromo e aí eu tenho aqui o ferro níquel para a esquerda e aí a gente vai ver o seguinte se eu tiver muito é um ferro com muito cromo ele vai ser ferrítico um ferro com menos cromo ele vai ser martensítico só que ele não pode ter muito pouco cromo então eu vou ter ele bem nessa bordinha eu só tenho ácidos inoxidáveis martensíticos nessa bordinha os ferríticos eu tenho num campo maior agora se eu quero um ácido inoxidável austenítico eu tenho que botar muito níquel só que eu tenho que ter primeiro cromo para depois o níquel e aí eu vou ver os ácidos inoxidáveis totalmente austeníticos eles têm um níquel mais elevado no mínimo 8% mas a gente vai ver que os nossos ácidos inoxidáveis duplex eu não quero uma estrutura austenítica eu quero uma estrutura ferrita com austenita então o que eu vou fazer eu vou ficar num campo onde eu tenho a ferrita e a austenita que é um campo onde eu vou ter alto cromo com baixo níquel então essa é essa aqui é a ideia do ácido inoxidável duplex o ácido inoxidável duplex ele tem muito cromo e baixo níquel se ele tiver muito níquel eu viro austenita se ele só tiver muito cromo ele vira ferrita eu preciso ter níquel um pouco com muito cromo que é o que me dá resistência à corrosão para eu ter então essa microestrutura bifásica então aí se a gente olhar agora esse diagrama aqui que também é lá do níquel institute e aí a gente vai ver aqui a temperatura e aqui embaixo a gente vai ver o seguinte é o níquel e é o cromo óbvio que se eu estou colocando níquel e cromo eu tenho que manter o ferro constante então o ferro está mantido constante a 68% e está se adicionando o níquel e está se adicionando essa combinação níquel com cromo e a gente vai ver que para eu ter isso aqui então é o líquido aqui em cima quando eu tenho baixo níquel com muito cromo eu tenho estruturas ferrita delta então aqui eu até coloquei uma aqui do linkedin eu gosto muito desse maestro ele está sempre fazendo comentários e comentários básicos que são interessantes então eu peguei um comentário dele porque alguém colocou um diagrama e está a ferrita alfa aí ele falou olha a ferrita no diagrama não é a alfa é a delta tem diferença entre a ferrita delta e a ferrita alfa então como é uma ferrita que vem do líquido apesar de ter escrito alfa que essa aqui é a delta então muito cromo e pouco níquel delta muito níquel e pouco cromo é o que? austenita muito níquel pouco cromo austenita então pouco pouco nem tanto porque a gente pega um ácido noxo 316 e ele é 18 de cromo com 8 de níquel então não é tão pouco assim então lembrando que para ser inox já precisa ter no mínimo 10 e aí a gente vê que esse lado aqui do diagrama é justamente entre a ferrita delta e a austenita é um campo bifásico é um campo bifásico se a gente pensar então esse é um diagrama de equilíbrio o diagrama de equilíbrio considera sempre transformações com praticamente um resfriamento lentíssimo né então a gente vai ver que o aço duplex ele tem que estar num campo onde tenha 50% de ferrita e 50% de austenita se vocês lembrarem lá da regra da alavanca né 50% é aqui no meio né só que é no meio desses dois aqui só que aqui não adianta ficar aqui no meio né aqui no meio tá líquido né aí se transformou em delta e a delta vai se transformar em austenita só que ela não vai transformar totalmente né ela só vai transformar totalmente aqui aqui você vai ter o líquido solidificando com delta e gama e gama virando gama mas aqui é o líquido transformando totalmente em delta e o delta virando gama tá sendo que aqui tá mostrando então o efeito do nitrogênio tá o que que o nitrogênio vai fazer nos aços duplex ele vai fazer com que a transformação de ferrita delta em austenita na verdade é uma transformação parcial porque só vai transformar 50% essa transformação ocorra numa temperatura mais alta então isso favorece com que nas soldas que tem um resfriamento rápido que não vão seguir isso aqui né tem um resfriamento rápido você não tenha a retenção grande de ferrita delta né porque porque a ferrita ela a gente vai ver mais aí a frente nas propriedades ela não é tão boa assim de propriedades né então ela é um material que ela nem tem resistência mecânica e nem tem tenacidade então quando eu tenho muita ferrita pra mim é desfavorável tá tanto que os aços inoxidáveis duplex eles têm um limite do quanto você pode ter de ferrita e obviamente o complemento é a austenita então você vai ter uma faixa que você pode ter de ferrita que se não é 50-50 você pode ir até um pouquinho mais aqui né de ferrita que vai significar que a austenita vai diminuir então tá lá esse aqui é um diagrama 68% de ferro e aqui embaixo eu tenho o cromo e o níquel e eu tô vendo então aqui que os aços inoxidáveis duplex eles vão ter essa combinação cromo-níquel cromo alto com níquel baixo que vai me dar 50-50% mas se eu levar o material agora a uma temperatura muito alta essa essa percentage varia isso é fundamental da gente pensar por quê? porque esse aqui me mostra um resfriamento lento um resfriamento lento eu vindo aqui eu vou ter 50-50 mas e se eu sair daqui eu vou ter 50-50 daqui 50-50 mas quando eu começo a subir eu vejo que eu tô indo mais pelo campo da ferrita então eu vou ter um desbalanceamento de fases se eu pegar e elevar uma temperatura muito alta e resfriar rápido porque quando a gente resfria rápido a gente acaba meio que congelando algumas estruturas então eu tenho que pensar nisso em relação aos duplex eu vou ter uma uma um balanço de fases correto então lá na fabricação eu já tenho que ter vindo de uma condição aonde alguém botou nessa temperatura e resfriou rápido que é o tratamento térmico de solubilização pra garantir aqueles 50% de austenita e 50% de ferrita tá aí quais são as características do duplex comparadas a de outros ácidos inoxidáveis então eu coloquei aqui esse aqui eu também coloquei um eu botei aqui o link né do camarada que mostrou esse esse diagrama aqui que eu achei interessante ele pegou aqui os diferentes tipos de ácidos inoxidáveis que existem em relação ao níquel e em relação ao cromo então a gente vê aqui estruturas austeníticas estruturas martensíticas essa aqui é um martensítico endurecível por precipitação que são os cinco tipos de ácido inoxidável que a gente tem tá básicos é o austenítico o ferrítico o martensítico o duplex e os endurecíveis por precipitação que tanto podem ter uma base martensítica como pode ter uma base austenítica tá então tá lá quando eu tenho um material que ele tem muito níquel ele vai ser um ácido inoxidável austenítico quando o material ele tem um cromo alto ele pode ser os ácidos inoxidáveis ferríticos ligas ferro cromo se tem muito cromo é ferrítico se tem menos cromo é martensítico ligas que tem níquel muito alto com um cromo mais baixo um pouco são os austeníticos cromo muito alto com um níquel mais baixo um pouco são os duplex tá e aqui ele mostrou alguns endurecíveis por precipitação desse tipo aqui que é o 17,4 15,5 nesse caso aqui de base martensítica com elementos endurecedores por precipitação que eu não vou falar aqui tá mas aqui a minha ideia maior é comparar os aços que são bons para resistir a corrosão tá então bons para resistir a corrosão a gente já vê o seguinte o martensítico ele tem baixo cromo então ele não é do tipo que você vai ele tem muita resistência a corrosão ele tem resistência a corrosão porque ele é um inoxidável mas colocou um pouquinho de cloreto não sei o que já não vai servir tanto para ele tá mas eu tenho aqui materiais que são bem similares né o austenítico ferrítico duplex que poderiam ser colocados em condições de resistir a corrosão porque tem muito cromo agora quais são as características mecânicas desses materiais então eu botei aqui do lado uma curva de tração tensão deformação para diferentes tipos de materiais e a gente vê que o austenítico é um material que é essa curva mais baixa aqui esse aqui é o austenítico 316 a gente vê que ele entra em escoamento numa tensão baixa e aí ele vai encruando 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 e ele até chega numa tensão elevada de resistência mas a tensão de escoamento dele é bem baixa e ele encrua bastante quando eu pego os aços de estrutura ferrítica por exemplo ele tem uma tensão limite de escoamento um pouquinho maior do que a tensão limite de escoamento do ácido inox austenítico mas ele praticamente não encrua encrua pouquíssimo e a tensão limite de resistência dele é entre os aços inoxidáveis a mais baixa você vê a menor tensão limite de resistência a tensão limite de escoamento um pouquinho mais alta do que do austenítico mas ele deforma menos e ele não encrua direito a gente tem aqui então o duplex o duplex ele é bem mais alto que o austenítico ele ainda tem um pouquinho de encruamento também não muito e ele chega numa tensão limite de resistência e eu tenho aqui os martensíticos obviamente eu tenho martensíticos e aí eu vou colocar o carbono no martensítico para ter resistência porque eu posso precisar de um aço inoxidável que precise por exemplo cortar então eu tenho cutelaria então eu preciso ter carbono elevado e esses materiais obviamente eles tem tensões limite de escoamento muito elevadas a tensão limite de resistência é logo acima mas eu também não preciso ter grandes deformações no material ele vai ter uma dureza elevada uma resistência elevada também é capacidade de deformar baixa obviamente material muito alta resistência então eu tenho aqui os martensíticos os duplex o ferrítico e o austenítico aqui eu botei só uma tabela aqui para a gente ver a resistência mecânica dos diferentes tipos de aço inoxidável e aí a gente vai ver aqui aqui estão os austeníticos ferríticos duplex martensíticos e os pH e aí a gente vê que em termos de tensão limite de escoamento o que a gente tem aqui a gente tem materiais nos austeníticos bem baixa tensão limite de escoamento com uma dutilidade um pouco mais alta a gente vê que o ferrítico a tensão limite de escoamento é baixa também e a dutilidade é baixa também no martensítico eu já tenho uma tensão limite de escoamento muito alta obviamente com uma dutilidade bem baixa e no duplex eu vejo que eu tenho uma tensão limite de escoamento que é o dobro da tensão dos austeníticos como a gente tinha visto lá e eu tenho um pouco menos de dutilidade aqui então isso é só para a gente ter a ideia da relação entre a resistência mecânica para os diferentes tipos de ácido inoxidável e a relação de tenacidade qual que é a relação de tenacidade então entre os ácidos inoxidáveis eu tenho os martensíticos e se tenacidade vamos pensar na resistência ao impacto a resistência ao impacto é a resistência medida no ensaio Sharpie no ensaio Sharpie é aquele ensaio onde eu pego um corpinho de prova coloco um entalho dou uma pancada no lado oposto então eu criei um impacto e ainda posso colocar isso em várias temperaturas diferentes e isso permite quando a gente vai fazer um requisito de impacto a gente diz tanto joule e a tal temperatura mas como a gente está querendo avaliar um comportamento do material a gente tem aqui uma curva de energia contra temperaturas então essa aqui é a curva de energia absorvida contra temperaturas para diferentes tipos de material aonde eu obviamente eu tive que em cada ponto aqui corresponde a 2, 3, 5 ensaios de Sharpie então para você ter uma média aqui normalmente ensaios de Sharpie você faz no mínimo 3 e normalmente você pede 5 e tira o menor e o maior e você acaba tendo a média dos 3 então é como se cada ponto aqui da curva fossem vários ensaios que fossem realizados aí a gente vê o seguinte aqui no material de mais alta resistência são os martensíticos o martensítico ele tem muito alta resistência então naturalmente ele já tem uma tenacidade mais baixa como a gente viu ele já tem uma tenacidade mais baixa ele é muito alta resistência ele tem uma resistência a corrosão baixa mas que resiste a muitos meios ele só não consegue muito aos cloretes mas ele em várias condições o martensítico é utilizado eu tenho os austeníticos os austeníticos são maravilhosos os austeníticos eles a qualquer temperatura ele sempre tem um comportamento dútil um comportamento de alta energia e a gente vai ver que quando ele não tem um comportamento dútil é porque ele está sofrendo um processo de corrosão sob tensão corrosão sob tensão é uma das condições que leva um material muito dútil a ter uma ruptura frágil então os austeníticos eles sempre tem um comportamento muito dútil qualquer que seja a sua temperatura no ensaio de impacto porém se eles estiverem em um ambiente onde esse material ele foi submetido a uma exposição aqueles agentes que causam a corrosão sob tensão para aquele material porque isso é essa suscetibilidade ela é específica na combinação entre material e meio ele pode vir a romper de forma frágil sim e aí a gente tem o nosso duplex aqui junto com o ferrítico então o ferrítico e os duplex todos eles têm uma transição de comportamento o que é isso? significa que em altas temperaturas eles têm uma eles acumulam grande energia nessa ruptura aqui no impacto se você tem um material que ele é ferrítico ou que ele é ferrítico austenítico ele vai ter um comportamento dútil em alta temperatura mas quando você for baixando a temperatura ele vai mudando o comportamento ele vai mudando o comportamento e abaixo da temperatura onde ocorre essa inflexão da curva aqui essa é a chamada temperatura de transição abaixo dessa temperatura o material já acumula baixa energia tá e então os materiais não podem ser utilizados abaixo da sua temperatura de transição então a gente vai ver que a temperatura de transição para os ferríticos é muito mais alta do que a temperatura de transição para os duplexes ou seja a curva dos duplexes ela caminha mais aqui para a esquerda né então os ferríticos eles têm uma curva mais para a direita e o grande problema do ferrítico é que se tiver um tamanho de grão porque essa curva varia com o tamanho de grão né se essa curva tem um tamanho de grão maior ele caminha para mais alta temperatura ainda isso significa que os ferríticos muitas vezes eles quando eles têm um grão mais grosseiro e eles têm poucos poucas formas de refino de grão porque esse material se a gente for lembrar lá ele ele solidifica como ferrita ele não tem transformação alotrópica então esse material ele é muito difícil de ser usado em condições onde você precise de qualquer capacidade do material acomodar uma deformação então ele é um material que não tem resistência mecânica que ele não tem tenacidade o ferrítico ele até tem resistência à corrosão dependendo da composição química mas ele tem grandes limitações em termos mecânicos o duplex ele é um material que a gente viu lá atrás ele tem uma alta resistência mecânica o dobro de um austenítico e ele é limitado um pouco aqui por conta dele ter uma temperatura de transição então ele normalmente você não usa um duplex abaixo de menos 40 menos 45 você não usa ele abaixo porque ele pode já ter uma ruptura frágil ou seja isso é inerente ao próprio material então comparando os três tipos na verdade quatro materiais aqui está mais ou menos um resumo comparativo então quando eu pego um aço inox e vejo qual é o tipo de liga eu vejo que o martensítico ele é um ferro com cromo baixo o ferrítico é um ferro com cromo alto o austenítico ele tem mais níquel e menos cromo o duplex tem mais cromo e menos níquel se eu pensar em resistência mecânica os martensíticos eles sofrem tratamento de tempo em revenimento e eles vão ter a resistência que for relacionado com o percentage a percentage de carbono que ele tiver e a temperatura de revenimento dele o aço ferrítico o aço ferrítico ele não tem resistência e ele não tem mecanismo de endurecimento porque o material não encrua não consegue encruar muito ele tem baixa utilidade o material ele a ferrita ela não consegue ter um aumento de endurecimento por solução sólida porque a ferrita não admite o carbono nem nem o nitrogênio então que seriam os elementos intersticiais que poderiam dar resistência mecânica também não consigo então o ferrítico ele não tem mecanicamente o ferrítico não dá muito para considerar o austenítico o austenítico a resistência mecânica dele é baixa mas ele permite encruar muito então você pode até ter parafusos de aço inoxidável e o austenítico de alta resistência quando você encrua o material o encruamento diminui um pouco a resistência à corrosão isso é importante lembrar os austeníticos também podem ser endurecíveis por nitrogênio também podem ser endurecíveis por carbono então o do austenítico tem muitos mecanismos de endurecimento o problema é a maioria dos mecanismos de endurecimento diminui a resistência à corrosão dele então se eu quero resistência à corrosão fica mais difícil usar esse material numa condição endurecida se eu quero pouca resistência à corrosão tudo bem mas se eu quero muita já fica mais difícil o duplex ele já tem uma resistência mecânica naturalmente por essa estrutura bifásica que ele tem só que ele também tem um limite de conseguir aumentar a resistência ele aumenta um pouquinho por solução sólida mas não muito o principal mecanismo que ele tem de endurecimento é essa estrutura bifásica que faz com que uma fase segure a outra na hora que ele vai entrar num escoamento ele não escoa ele resiste então ele aumenta a tensão limite de escoamento em termos de tenacidade o martensítico é baixa o ferrítico é baixa o austenítico é ótimo maravilhosa e o duplex é boa desde que você não vá a temperaturas muito baixas e em termos de resistência à corrosão obviamente o duplex é um dos melhores porque ele tem alto cromo tem molibdênio e nitrogênio mas os austeníticos eles até chegam lá os ferríticos também podem ter alta resistência porque eles também tem alto cromo mas com isso a gente chega ao campo de aplicação dos aços duplex em termos de que? em termos das solicitações que vão ser feitas então se eu tenho temperaturas mais altas temperaturas mais baixas e se eu tenho resistências necessárias mais elevadas então isso aqui é a tensão limite de escoamento aqui é a temperatura e aqui é a temperatura para baixo até de menos 46 menos 100 abaixo de menos 6 já criogênica acima temperaturas até 300 aí eu venho 400 600 quando eu penso nos aços inoxidáveis a gente vai ver que os aços inoxidáveis austeníticos eles realmente são os mais versáteis porque a gente consegue tanto levar para uma baixa temperatura como a gente pode levar para uma alta temperatura o material não tem ele não tem transformação de fase ele pode ter diferentes elementos de liga que vão me conferir estabilização em alta temperatura como o nióbio e o titânio eu posso ter um material que ele vai ter uma mixtura bem austenítica com pouca ferrita para ele conseguir resistir a condições criogênicas ele pode até ser um material não magnético se eu conseguir estabilizar 100% de austenita nele aí na verdade ele sempre tem um pouquinho de ferrita mas ele é um material muito versátil ele tem um campo de aplicação grande em temperaturas e até em resistência quando eu pego os martensíticos eu só trabalho com os martensíticos numa condição onde eu preciso de resistência mecânica elevada e aí eu tenho uma gama de resistências que eu posso impor material por conta dos tratamentos térmicos que eu vou dar tem pré-revenimento nos martensíticos nos endurecíveis por precipitação é solubilização e envelhecimento também vamos permitir ter uma larga gama de propriedades mecânicas no caso dos duplex aí a gente vê a grande limitação e aí a gente vai mais ou menos pensar quais são os tipos de falhas que a gente pode ter porque o tipo de falha que a gente pode ter está ligado com as solicitações que vão ser impostas que está ligado com a seleção do material então eu não vou selecionar um ácido inoxidado duplex para trabalhar acima de 300 graus porque ele não serve para trabalhar acima de 300 graus por que que ele não serve ele não serve porque ele é estabilizado com nitrogênio né porque ele tem alto cromo então o que que acontece tanto os materiais que tem alto cromo como os materiais estabilizados com nitrogênio eles quando eles sofrem lá na sua fabricação um tratamento de solubilização ele mantém todo mundo em solução mas na hora que você dá uma esquentadinha o nitrogênio forma nitreto né o cromo permite ter uma transformação de fase né que é a formação de sigma né que é a formação do alfa prime então e essas 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 fases né que às vezes o pessoal chama de precipitações mas o carboneto e o nitreto sim a precipitação mas sigma e alfa prime são transformações de fase né essas fases são ditas fases detrimentais ao material tá essas fases detrimentais se formam se você esquentar ele um pouquinho ele pum ele vai ele vai ter as transformações ou as precipitações então a gente não trabalha com duplex acima de 300 graus a gente não trabalha com duplex abaixo de menos 46 então você não espera que o material tenha nenhum tipo de falha por fluência né porque você não coloca ele numa condição que ele vai estar sujeito a fluência né ele também não tem uma resistência mecânica muito alta porque eu também não tenho grandes mecanismos de endurecimento o endurecimento dele é pela formação das duas fases então na hora que eu encruo o material eu já crio uma certa dificuldade porque justamente como ele tem duas fases e as fases tem propriedades mecânicas cada fase tem uma propriedade diferente um vai o outro não vai daqui a pouco eu estou microtrincando o material internamente então o campo de uso dos duplex é um campo de uso bem restrito tá e como eu estou falando muito da resistência à corrosão é importante dizer que 300 graus é se eu não estou nem no meio muito corrosivo porque quando eu estou no meio corrosivo a gente vai fazer o que a gente vai ter que olhar os limites que as normas e as recomendações vão dar pra gente então essa ISO 21457 ela é uma é uma norma que é de óleo e gás porque os duplexes são muito utilizados na área de óleo e gás e eles estão ele está mostrando pra mim que se eu pegar um aço austenítico um aço duplex e colocar num ambiente marinho né e aí a gente tem que pensar o seguinte que os ambientes marinhos são os ambientes offshore né o ambiente offshore muitas vezes você tem fluidos internos e o ambiente lá fora é marinho então você não deve colocar o material um duplex em temperaturas acima de 100 graus né você não deve botar um super duplex em temperaturas acima de 110 graus isso não porque ele vai resistir ao calor é porque ele vai ter que resistir a corrosão e a corrosão é muito influenciada pela temperatura tá então vai ter limites ainda mais restritos de uso os ácidos inoxidáveis do Plex e aí falando de resistência à corrosão bem rapidamente vamos pensar o que que é que dá essa resistência à corrosão para os ácidos inoxidáveis e de que forma ela pode ser perdida tá esse aqui é um ácido inox comum tá um da série 300 que eu botei aqui só para exemplificar e eu botei aqui no mesmo ambiente um ácido carbono né sem revestimento o que que acontece quando você expõe esses materiais a um ambiente corrosivo assim não vou dizer que é corrosivo porque o ambiente é o que que dá corrosividade então vamos separar a corrosão como um fenômeno eletroquímico e eu tenho a corrosão a quente que seria mais as oxidações a gente não vai nem falar de oxidações porque ácido plexo não é usado a quente então a gente está falando que o ácido plexo é usado principalmente em ambientes que tem eletrólitos né todos os materiais quando expostos a um eletrólito ele desenvolve um potencial na superfície e esse potencial ele pode ir variando dependendo de qual é essa combinação entre o seu material e o seu eletrólito então quando você pega e agora levanta uma curva de potencial contra a corrente e a corrente e você vai medir isso na superfície do seu material impondo diferentes potenciais e você vai ver como é que é a resposta dele em corrente o que acontece se você pegar um aço carbono é que nesse aço ao carbono quando você aumenta o potencial ele vai aumentando a corrente indefinidamente né por quê? porque ele vai corroendo né quando você agora bota um aço inoxidável ele inicialmente ele forma o filme então ele oxida para formar o filme e aí ele passiva na hora que ele passiva ele tem esse comportamento a corrente cai praticamente a zero e ele se mantém passivo né numa determinada faixa de potenciais se você aumentar muito o potencial ele começa a dar pitch tá começa a dar pitch no material ou seja ele começa a corroer então existe para os aços inoxidáveis essa coisa desse comportamento né essa curva que é a curva de polarização dá o comportamento do material quando você coloca ele num dado meio o que que acontece o meio em função das reações dele ele também vai ter uma curva aonde o meio encontra com o material é o ponto que é o seu potencial dito de corrosão só que não necessariamente está corroendo é o potencial que está ali naquela condição tá se você pegar um aço carbono você vai ver que é o potencial de corrosão dele vai levar ele a ter uma taxa de corrosão porque ele está tendo corrosão quando você pega um aço inox você vai ver que o potencial de corrosão dele ele não vai estar tendo corrosão a corrente dele vai ser baixa aqui ou nula né justamente porque ele formou esse filme passivo só que essa característica que é uma característica é um comportamento ligado ao material essa característica dessa curva de potencial contra a corrente e corrente sendo a corrosão a gente vai ver que existem vários fatores que afetam essa faixa de passivação por quê? porque se o material ele trabalha fora da faixa ele vai sofrer processos corrosivos sim então a sua seleção de material tem que ser tal que o seu material ele tem uma curva do comportamento dele e ele seja colocado num ambiente tal aonde o ponto de encontro seja num campo aonde o material é passivo tá mas a passividade ela varia muito né então a gente vê que quanto mais pra cá seria um material que tem um potencial de pitch maior e um material que tem uma corrente mais baixa mas se você aumenta a quantidade de cloretos a curva muda se você aumenta a temperatura a curva muda se você aumenta a composição química no PRE a curva muda pra bom né se você varia pH você varia curvas então é importante a gente entender e uma coisa que também é importante é que dependendo do ambiente a sua curva de encontro ela vai mudar então eu tenho o lado né como eu falei pra vocês numa falha eu sempre tenho o lado do material e eu sempre tenho o lado da solicitação que eu tô impondo tá em resistência à corrosão eu tenho o comportamento do material e o que é o ambiente como ele vai encostar aqui e aí aqui tá mostrando justamente que essa temperatura crítica de pitch que é justamente é nesse esse aqui é o potencial de pitch mas você pode fazer esse potencial de pitch obviamente varia com as temperaturas e quando você vai aumentando a temperatura esse potencial do material vai caindo então o que que acontece aqui tá mostrando pra diferentes PREs e tá mostrando lim duplex duplex super duplex a gente tá mostrando que quando eu tenho PREs crescentes eu vou aumentando a minha temperatura crítica de pitch né ou que seria mais ou menos tô aumentando aquele meu potencial aonde o material não vai o material ainda assim vai estar passivado tá então isso mostra claramente pra gente que a maior vantagem de você usar uma liga desse tipo um duplex super duplex hiper duplex tá ligado com esse PRE que está ligado com a capacidade do material estar passivo num campo maior então eu tô selecionando esse material porque eu quero que esse material ele tenha uma resistência maior a essa agressividade que seriam os eletrólitos tá e reforçando pra vocês que quando você vai selecionar um aço inoxidável basicamente inoxidável primeiro você não vai dar uma sobrespessura de corrosão porque o material se ele corroer ele vai perfurar ele não vai ter uma corrosão que tenha como em projeto você tem pra um aço carbono que você diz ah eu dou três milímetros sobre espessura de corrosão eu sei que ele pode aguentar esses três milímetros vai aguentar não sei quanto tempo eu vou monitorar minhas espessuras e aí eu vou saber quando é que ele tá chegando no mínimo então eu vou tirar ele do serviço não dá pra monitorar né não existe sobre espessura de corrosão pro aço inoxidável porque porque quando ele rompe o filme ele rompe e ele começa a corroer e essa corrosão não é uma corrosão generalizada ela é uma corrosão localizada tá e aí a premissa que eu tenho é que o ambiente que eu vou estar com o material ele precisa encontrar o material dentro da faixa de passivação então eu preciso ter um material que ele tenha uma faixa de passivação boa e isso é ligado com o PRE as microestruturas e o tensionamento né e eu tenho que ter um ambiente que vá parar e me dá o meu potencial de corrosão dentro da faixa de passivação e isso tá muito ligado com o pH com as temperaturas e com os cloretos e quando isso não acontece o que acontece é um processo de corrosão localizada né e a corrosão localizada ela tanto pode ter um efeito muito forte relacionado com o material numa corrosão preferencial numa corrosão intergranular ela pode estar ligada aqui com os contaminantes como os cloretos na superfície que vão dar pitch ela pode estar ligada a condições de configuração formando uma fresta por exemplo ou com uma velocidade de movimentação de um fluido que remova aquele filme né ou ele pode estar ligado com a própria tensão né que tá sendo imposta ao material em relação ao filme né corrosão sob tensão corrosão fadiga como você pode ter problemas de hidrogênio ou problemas de corrosão induzida por micro-organismos onde nesse tipo de processo você tem tanto a fresta como você tem a formação de uma de um ambiente bastante agressivo onde você pode ir mudando aquelas curvas né onde o material encontra o meio tá é a do níquel instituto que mostra que não só ambientes muito corrosivos em vasos de pressão em separadores em tubulações de óleo e gás que tem CO2 H2S cloreto mas também em funções estruturais aonde você quer que o material ele resista num tempo grande bom então vamos pensar como eu falei a gente tem numa falha a gente tem os dois lados a gente tem o lado do material e o lado das condições que eu estou impondo ao material obviamente eu vou selecionar o material porque ele vai resistir a uma condição que é típica dele então ele vai resistir a um ambiente corrosivo ele vai ele não vai trabalhar numa temperatura nem muito alta nem muito baixa né mas eu quero daquele material a resistência mecânica né então eu posso tanto fazer a gente viu aí no do NID a gente viu aí o NID é o NIC é o instituto lá né a gente viu que tanto pode ser uma torre pode ser um vaso pode ser uma estrutura então assim obviamente depende da função o tipo de solicitação que eu vou impor mas de qualquer forma eu vou ter que fabricar o material né eu vou ter que fabricar a estrutura eu vou ter que fabricar o vaso eu vou ter que fabricar a tubulação e aí eu entro na questão da fabricação do duplex tá aí a gente tem que separar então né então ah eu tinha lá o meu projeto eu especifiquei o material eu montei um plano de qualidade eu tenho uma configuração geométrica eu olhei todas as condições que seriam impostas em operação e aí selecionei o material e esse material ele tem um dado produto né quer dizer uma uma matéria-prima que é um tubo é uma chapa é um fundido é um forjado que é a fabricação primária que vem pra mim né e aí eu vou fazer várias fabricações nele secundárias que são ah eu vou curvar eu vou soldar eu vou dobrar eu vou usinar o material né e eu vou então impor algumas condições na minha fabricação secundária então vamos pensar primeiro ó quando o material vem pra mim ele vem é já numa forma que eu vou trabalhar o material ele pode ser um material fundido ele pode ser um material conformado mecanicamente existe o um também um hip que é aquele de é um sintelizado né existem também outras né agora quem sabe uma manufatura aditiva né então assim né fico só nervosa só de pensar no duplex com outros processos mas o duplex realmente ele exige muitos cuidados que a gente tem que ter e ele vem pra mim com um tratamento térmico ele tem que vir com o tratamento térmico porque eu preciso que aquele material esteja naquela condição de ferrita austenita 5050 sem fases detrimentais quais são as fases detrimentais sigma alfa prime carbonetos nitretos então eu preciso que ele já venha com um tratamento térmico bom e aí eu vou aplicar uma fabricação secundária tá e aí a gente pensa o seguinte em termos de tratamentos térmicos o tratamento térmico típico dele é um tratamento é pra manter aquela aquela característica que eu quero 50-50 sem fases detrimentais depois que eu fizer vários tipos de de fabricações secundárias eu vou fazer o que né vou fazer o que eu não preciso fazer nada e se eu não preciso fazer nada por que eu não preciso fazer nada essa é a ideia tá então eu trouxe aqui só pra gente pensar quais são os tratamentos térmicos típicos tá então eu tenho tratamentos de que servem pra uniformizar os materiais eu tenho tratamentos térmicos que servem pra estabilizar os inoxidáveis eu tenho tratamentos térmicos que servem pra endurecer né isso tudo aqui é pra aço inoxidável e eu tenho tratamento térmico que serve pra relaxar a nível de tensões então a gente vai ver que no caso dos duplex o tratamento que eu recebo do material é o de solubilização tá eu não estabilizo porque eu não vou trabalhar quente eu não tenho tratamentos endurecedores tem prevenimento não serve solubilização envelhecimento não serve então eliminar qualquer tipo de encruamento dissolver as fases indesejáveis e balancear as fases é a solubilização tá e o tratamento térmico de alívio de tensões a gente vai ver que ele não pode ser feito também a gente vai ver logo aí a seguir tá então eu vou receber o material que eu preciso que ele esteja no estado solubilizado e eu vou processar esse material com cuidados tais que ele não precisa ser aliviado visto que eu não posso fazer alívio de tensões aí o que é o tratamento de solubilização tá então vamos lá aqui tem temperatura tempo todo tratamento térmico envolve um ciclo térmico e todo ciclo envolve aquecimento permanência e resfriamento tá então temperatura tempo ciclo aquecimento manutenção numa temperatura de soaking encharcamento e resfriamento então a gente tem lá quando a gente tá pensando nos tratamentos térmicos existem tratamentos térmicos onde o efeito que eu quero acontece no aquecimento existem tratamentos onde o efeito que eu quero acontece na temperatura né então eu quero um revenimento vai acontecer um tempo na temperatura eu quero uma homogeneização vai acontecer na temperatura então eu tenho que deixar um tempo ali e existem tratamentos como a têmpera que acontecem no resfriamento né então eu tenho que ter um resfriamento controlado com uma determinada taxa pra que aconteça ou não aconteça alguma coisa né no caso da solubilização é não aconteça eu não posso deixar que durante o resfriamento se formem estruturas indesejáveis microestruturas indesejáveis tá então a solubilização é um tratamento térmico que acontece obviamente todo tratamento térmico tem requisitos de aquecimento manutenção e resfriamento tá isso aqui tá muito ligado com tensionamentos no material e isso aqui tá ligado com uniformização de temperaturas mas no caso da solubilização o ponto crítico da solubilização é o resfriamento tá e aí só pra gente relembrar né sempre que existe possibilidade no diagrama de equilíbrio de ter algum tipo de transformação ou de fase ou precipitação né que também é uma transformação de fase né você vai pegar um material que vai formar uma nova fase né então sempre que existe uma transformação no diagrama de equilíbrio você tem na sua curva TTT que é uma curva de resfriamento e tanto pode ser transformação exotérmica ou resfriamento contínuo então existem esses dois tipos de curvas TTT a gente tem o que? a gente tem a temperatura o tempo e a transformação e a gente tem obviamente a linha da transformação então aqui é a temperatura que me diz a transformação que vai acontecer acima dessa temperatura o material ele não vai sofrer nada então imagina que eu estou falando de uma transformação qualquer né uma precipitação né então acima da temperatura de solubilização não precipita então aqui em cima fica todo mundo dissolvido aí agora eu vejo o seguinte se eu resfriar lentamente o que vai acontecer? se eu resfriar bem lentamente eu vou ter a transformação porque a minha curva de resfriamento corta a curva C ou a curva S que dependendo do que o pessoal chama né está cortando a curva então está tendo a transformação se eu cortar a transformação lá em cima em alta temperatura eu vou ter sempre estruturas mais grosseiras né se eu cortar cada vez mais embaixo eu vou ter sempre estruturas mais finas e se eu não cortar eu não transformo então essa é a ideia tudo bem que a transformação alotrópica ela se ela não acontece de uma forma difusional ela acontece é difusional e martensita se forma mesmo que eu resfri super rápido tá mas aqui a gente está falando de uma transformação como essas carbonetos nitretos sigma alfa prime né então aqui tem uma curva que é a transformação da fase e aqui tem as velocidades né de resfriamento uma velocidade de resfriamento mais lenta mais rápida mais rápida né então a taxa de resfriamento aqui ela é variada dependendo de como que eu resfrio e como que eu resfrio eu posso resfriar ao ar eu posso resfriar em água eu posso resfriar em óleo eu posso resfriar em polímero eu posso resfriar em vários meios de drasticidades diferentes drasticidade é o que é o resfriamento que eu vou impor ao material obviamente também quando eu estou resfriando a temperatura do meu banho também influencia na minha velocidade que vai resfriar né então essas são coisas que a gente quando olha um diagrama a gente não está pensando tanto né porque é tudo muito esquemático mas que na prática vai fazer bastante diferença tá então está aqui temperatura tempo transformações e a minha velocidade de resfriamento o que eu quero quando eu estou fazendo uma solubilização é que o resfriamento seja rápido o suficiente para que não corte a curva de transformação tá e as curvas de transformação para o duplex né também vem lá do NIC é um instituto esse aqui ele está mostrando a temperatura o tempo na verdade essa aqui é precipitação isotérmica que ele está chamando aqui em mais alta temperatura os intermetálicos aqui carbonetos e nitretos e mais baixa temperatura aqui o alfa linha tá e aí a gente pensa bom quais são as possíveis segundas fases formadas dependendo da cinética intermetálicos carbonetos nitretos e esse alfa linha tá sempre que se forma essa segunda fase existe então o perigo de você não ter a performance do material que você gostaria que ele tivesse se ele só fosse aquele bifásico austenita ferrita delta então se você tem esses intermetálicos se você tem os carbonetos se você tem os nitretos o comportamento do material pode mudar e ele pode mudar a gente vai ver aí basicamente em relação a tenacidade em relação a resistência à corrosão tá então eu trouxe aqui pra vocês verem é essa aqui é aquela STM A923 que mostra como você detectar através de metalografia não na verdade não só metalografia né metalografia e ensaio de impacto também como você detectar a presença de fases que são fases detrimentais tá então ele está mostrando que o método A por exemplo é um método de classificação pelas microestruturas tá mas você tem outros métodos que são de fazer ensaio sharpie por quê? porque quando aparecem as fases você perde a tenacidade do material e aí aqui está mostrando uma estrutura ótima do jeito que a gente quer né uma microestrutura onde o branquinho é austenita e o que está escuro aqui que a gente vê que com esse teste que eles fazem que ele pede pra gente fazer ele colore né então ele colore ela fica assim aquele meio azulado né amarelado é a ferrita e aí a gente vê aqui que essas fases detrimentais elas costumam acontecer nas interfaces da ferrita com a austenita e costumam acontecer também dentro da ferrita justamente porque a ferrita ela não dissolve o carbono ela não dissolve o nitrogênio então você quando ela quando você tem a solidificação que existe uma partição dos elementos até tudo bem mas quando você faz a solubilização que você resfria rápido você mantém muitas vezes super saturando a ferrita né então a austenita dissolve mas a ferrita que não dissolve quando ela está em alta temperatura que ela dissolve um pouquinho mais quando você resfria rápido porque a ideia da solubilização é você resfria rápido você acaba tendo uma ferrita super saturada né e a ferrita super saturada se você esquentar ela um pouquinho ela precipita né então ela pode a ferrita é quem tem mais croma então ela pode transformar em sigma e a ferrita é quem pode estar super saturada então você vai ver as suas fases formando nas interfaces entre fases e você vai ver muita coisa acontecendo dentro da ferrita tá e aí você tem lá né quer dizer quais são as qual é a faixa de temperaturas aonde você pode ter esses intermetálicos sendo formados entre 320 e 955 que é o que estavam mostrando naquela curva naquelas curvas de transformação isotérmica né então é existem vários métodos tá vendo aqui nessa norma ela está dizendo que existe um método A que é esse que você vê as microestruturas mas existe um método B que é um método de ensaio Sharpie e existe esse método C que é um método de você fazer um teste de corrosão pra ver se o material tem algum pitch ou perda de espessura tá então fases detrimentais no duplex são elas evidenciam né quando você olha aquela fase detrimental você diz assim ó já me diz que o material pode ter alguma perda pode ter perda de que perda de resistência à corrosão perda de tenacidade tá e eu posso olhar isso através das microestruturas mas eu também posso olhar isso através do comportamento no ensaio de corrosão ou no comportamento no ensaio de impacto tá e aí eu trouxe aqui pra vocês saberem né quer dizer o que que acontece quando você tem uma uma fase dessas formadas é igual a sensitização que acontece nos aços oxidáveis austeníticos por exemplo que eles formam carbonetos de cromo e aí essas fases sempre são fases ricas em cromo e acabam empobrecendo adjacências se empobrece adjacência se você pega lá né mostrando aqui esse XX aqui e você vendo que formou um carboneto nesse XX aqui você vai ver que tem um teor de cromo que vai estar mais ou menos na região do meio do grão aqui por exemplo aqui tá mostrando a sensitização tá e aí precipitou no contorno de grão precipitou com uma quantidade de cromo elevada o cromo é empobrecido e você vai gerar regiões adjacentes às fases que são regiões que não tem resistência à corrosão tá então o problema das fases intermetálicas em relação à resistência à corrosão é que você vai criando condições aonde você pode ter o processo corrosivo acontecendo porque em cima daquela região aonde formou a fase rica em cromo adjacente existe um ponto que não passiva então você não vai ter a passividade ao redor daquela fase rica em cromo porque você empobreceu em cromo então você acaba tendo um ponto de corrosão localizada naquela região e eu trouxe aqui para vocês verem então assim quais são as principais fases que formam esse aqui é uma outra forma de ver bem esquemática da curva TTT ou da curva C para as diferentes fases que se formam em aços inoxidáveis duplex e mostrando temperatura tempo e as faixas de temperatura onde elas se formam e eu trouxe aqui para vocês verem quais são as temperaturas recomendadas para você fazer um tratamento de solubilização tá em inglês é o solution annealing né então você faz um tratamento de solution annealing e essa aqui são as temperaturas que você vê que são temperaturas aí perto dos seus mil graus né que são temperaturas que solubilizam os materiais desculpa que solubilizam as fases agora você vai dar um resfriamento rápido então a solubilização é esse tratamento realizado ainda na fabricação primária na sua matéria prima no tubo na chapa no forjado no fundido e você vai ter o aquecimento a manutenção no patamar na temperatura de solubilização que eles vão estar que eles recomendam que tá perto dos seus mil graus e aí você tem que ter um resfriamento rápido ou suficiente pra não cortar a curva TTT dessas fases detrimentais então aqui em cima você tem que ter uma temperatura tal que tenha 50% de cada fase que eu mostrei lá naquele diagrama lá atrás então você tem que ter uma temperatura tal perto dos seus mil graus aonde você tem 50-50 todos os todo o carbono nitrogênio todo o mundo em solução e aí você resfria rápido e não deixa que corte a curva de transformação tá então a fase sigma forma inoxidáveis de alto cromo e essa que é a alfa prime que é a conhecida fragilização a 475 ela também ela vai formar nessas ligas de alto cromo tá e aí eu trouxe pra gente pensar em termos práticos o que significa essa solubilização esse resfriamento rápido né então essa solubilização né então é você tem por exemplo uma temperatura um tempo e você tem um resfriamento tá então essas aqui são velocidades de resfriamento diferentes que você tem em função de diferentes é meios de resfriamento então o A é a água bum resfriou mais rápido é esse B é aqui um polímero né resfriou mais lento é C é um óleo D é outro óleo é outro óleo isso aqui essa aqui é uma curva que não é uma curva específica porque você vê que a temperatura que tá saindo aqui também não é a temperatura de solubilização essa aqui eu trouxe só pra mostrar pra vocês que dependendo do meio você vai ter velocidades de resfriamento diferentes tá então quando você pega um material que você aqueceu e você resfriou ele vai ter uma velocidade de resfriamento diferente dependendo do meio que você colocou ele jogou uma aguinha em cima mergulhou ele mergulhou na água mergulhou no óleo mergulhou no polímero a velocidade vai ser diferente e mais do que isso quando você tem agora esse aqui já é um pouco mais difícil de perceber tá isso aqui é a temperatura o tempo tá então essa aqui é a temperatura tempo e aqui eu tenho três curvas de temperatura tempo que são de diferentes diâmetros isso também não é uma coisa que a gente tenha dificuldade de entender né então assim o material tem um diâmetro de meia de uma ou de uma e meia então a gente vê que o material que é de uma espessura menor ele tem um resfriamento mais rápido então o resfriamento ele depende dos ambientes que eu tô resfriando né o meio de resfriamento e depende também obviamente da massa que eu tenho do volume que eu tenho de material que vai resfriar a questão é se eu tenho um volume bem pequenininho ele resfria rápido se eu tenho um volume maior ele resfria mais lento mas o problema maior não é só do resfriamento em si um problema maior é da taxa de resfriamento e aí o que é a taxa de resfriamento a taxa de resfriamento é tantos graus por segundo então a taxa de resfriamento tá aqui em cima o que que acontece quando você começa a resfriar você começa a resfriar da superfície né então você começa a resfriar da superfície e quando você mergulha o material no meio né na verdade a superfície ela resfria rápido e você vai trocando calor né até você conseguir resfriar todo o material então o que que acontece quando você tem um material que ele é um material fino você na hora que você resfria você tem as temperaturas que vai atingindo são essas mas a taxa de resfriamento é essa aqui ele tem inicialmente quando você joga ele no banho ele tem uma taxa de resfriamento muito grande mas aí o que que acontece você começa a ter o próprio o próprio meio trocando menos calor né porque principalmente se for um meio aquoso né ele começa a esquentar ao redor do material na hora que ele começa a esquentar a sua troca de calor fica dificultada e aí o que que acontece apesar das temperaturas estarem diminuindo as taxas de resfriamento começam a diminuir então quanto mais baixa a temperatura menor é a taxa de resfriamento por quê? porque o seu meio está começando a esquentar e o seu material já esfriou a casquinha da superfície mas ele ainda tem que resfriar todo aquele meio e o que acontece quanto maior é a espessura do seu material menores são as suas taxas de resfriamento então isso faz com que quando você tem materiais de grandes espessuras você até consegue ter mais próximo da superfície no primeiro momento que está resfriando você consegue ter taxas de resfriamento boas mas à medida que vai resfriando ou seja à medida que você vai resfriando mais para o núcleo as suas taxas de resfriamento vão caindo então normalmente materiais de grande espessura em aço inoxidável duplex são críticos por quê? porque você consegue ter um resfriamento mais rápido com uma taxa de resfriamento boa na superfície mas o núcleo do material ele não consegue resfriar tão rápido então ele acaba cortando aquela curva aonde você tem as precipitações do material então por exemplo esse aqui é um bloquinho um bloquinho que é um bloquinho desses que é uma válvula e esse bloquinho totalmente em aço duplex na verdade em super duplex que é esse 32760 esse aqui tem um case lá não sei se vocês conhecem o site da Materials Life que é o www.materials.life lá tem vários cases e esse é um dos cases que está lá é o case Materials Life 134 que foi publicado em agosto de 2020 você vê que aqui a gente tem um material que tem 170 milímetros de espessura e ele é um material que ele é todo de super duplex a superfície dele com uma estrutura boa mas no núcleo dele uma estrutura cheia de sigma e o que é pior esse material sofreu ruptura no teste antes mesmo de entrar em operação por quê? porque justamente essa fase sigma que está aqui olhando em microscopia óptica e aqui está olhando em microscopia eletrônica ela é uma fase fragilizante a falha aconteceu porque eu submeti o material a uma tensão alta uma tensão alta um concentrador durante o teste um teste de pressão o concentrador já que ele tem normalmente nessas válvulas eu tenho vários concentradores internos aqui usinados e ele trincou durante o teste e isso por quê? porque ele estava cheio de sigma então realmente materiais de mais alta espessura espessos eles têm mais dificuldade então vocês vão ver que quando mais lá na frente vocês verem o que são os requisitos para os materiais serem testados você vai ver que é requisito de qualidade pegar materiais de grandes espessuras e testar ou em prolongamento ou em peça de sacrifício porque não adianta você pegar um bloquinho e quando você vai fazer a solubilização você tem que ter um para você fazer um certificado você ou bota uma peça de teste adicional ou você corta um pedaço e faz o teste é isso que se faz na hora que você vai fazer um certificado é uma hora que você vai fazer um controle de qualidade de uma matéria-prima só que nesse caso aí se você pegou colocou uma pecinha de teste para fazer o ensaio e ela é pequenininha ela vai solubilizar mas a tua peça não vai solubilizar então quando você tem materiais de grande espessura é obrigatório que você na hora que você vai qualificar o seu fornecedor você veja como ele está fazendo os testes de controle de qualidade do tratamento de solubilização na verdade quem faz a solubilização é quem faz a fabricação primária você tem que ir lá e ver como é que ele está fazendo porque se ele está te fornecendo um forjado de grande espessura ele tem que ter feito o teste em um prolongamento ele não pode ter feito um teste em uma pecinha de teste que ele colocou junto para fazer o tratamento térmico isso é importante aberto aí vamos lá bom essa aí eu falei da fabricação primária e o tratamento térmico que tem que vir com tratamento térmico mas os tratamentos térmicos para materiais espessos são bem complicados e aí agora a fabricação secundária bom a fabricação secundária é um dos maiores problemas é justamente porque se você impor um ciclo térmico desfavorável ou você impor um ciclo mecânico não controlado o que é um ciclo mecânico não controlado eu vou encruar o material na hora que eu vou encruar o material esse material encruado ele está numa condição boa para resistir a corrosão se eu normalmente se vocês forem ver para se vocês forem ver para alguns tipos de componentes assim que recebem encruamento existem processos de qualificação para você ver se aquele processo de fabricação que você está impondo ele está criando algum tipo de dificuldade para o material mas a gente vai ver aí à frente que por exemplo quando você faz encruamentos por exemplo na hora que você faz uma rosca rolada você está encruando um parafuso então esse encruamento ele está dentro do que seria esperado você tem que qualificar o seu processo por quê? porque você não pode fazer nenhum tratamento térmico para aliviar as tensões você não pode fazer então você vai ver que em muitos casos onde o pessoal fala rosca rolada alívio depois ou algumas normas que dizem assim olha sempre que você impuser uma deformação plástica de até tantos por cento você tem que aplicar um tratamento de relaxamento eles sempre dizem isso por quê? para você relaxar as tensões do material então ou você não ultrapassa o limite que pode ter de deformação plástica ou caso ultrapasse você dá um tratamento para relaxar o material só que a gente vai ver que os duplexes eles não podem ser relaxados termicamente eles não podem ser e por que não? então o que é um relaxamento térmico? um relaxamento térmico significa que eu tenho um material que tem uma tensão residual elevada aí eu coloco esse material numa condição aonde eu aumento a temperatura eu baixo a tensão limite escoamento e aquela minha tensão interna é aliviada por deformação plástica porque eu baixei a tensão limite escoamento esse é o processo de alívio térmico de tensões e esse processo como eu tinha dito anteriormente temperatura tempo aquecimento manutenção resfriamento um tratamento de alívio de tensões ele acontece no aquecimento porque que na hora que eu começo a aquecer é a hora que eu começo a diminuir a tensão limite escoamento com isso a minha tensão residual ultrapassa a tensão limite escoamento e ocorre o escoamento ocorre a deformação plástica só que no caso dos duplex eu não posso fazer esse tratamento eu não posso fazer o tratamento de alívio de tensões térmico então eu vou manter o material com uma característica que é típica do processo que eu estou impondo para ele então eu vou ter que tomar muito cuidado com os processos de conformação a frio justamente porque eu não posso fazer o material encruar a ponto dele perder a resistência à corrosão e eu não posso fazer processos de conformação a quente aonde as temperaturas atingidas e a velocidade de resfriamento eles promovam precipitações detrimentais que é o caso precipitações de fases sigma alfa prime ou carbonetos e nitritos e aí eu trouxe aqui uma norma que é essa Norsoc M001 na verdade ela não é uma norma ela é uma recomendação para seleção de materiais e uma coisa específica que ela trata é que os graus do duplex que são cold work quer dizer são deformados a frio ou seja encruados eles tem que estar limitados a uma tensão limite de escoamento de 125 KSI no máximo 140 KSI esse aqui é o specify minimum yield stress então ela tem que estar limitada a uma especificação de 125 KSI e ela tem que estar limitada a um actual que é o real ou seja a um material que tenha no máximo 140 KSI de tensão limite de escoamento então se eu conformar a frio eu tenho que garantir que eu não ultrapasse isso aqui porque os graus aonde eu tenho isso ultrapassado eles vão ter perdas no comportamento do material e aí a gente vai ver que um dos grandes vilões dos materiais duplex dos aços duplex é a soldagem na verdade a soldagem é um vilão generalizado a gente vai ver aqui que muitas vezes nem é tão vilão assim mas quais são os grandes problemas da soldagem a soldagem o grande problema é que quando você funde o material então você vai ter um material líquido e você vai ter uma zona termicamente afetada que é uma região que teve um gradiente de temperatura na verdade teve um gradiente de temperaturas até chegar a temperatura ambiente ele daqui a temperatura ambiente até 1500 e pouco que fundiu ele passou alguns momentos nessas temperaturas e a gente vê que para os diferentes pontos aqui de uma junta soldada ABC aqui se a gente olhar o ciclo térmico então é temperatura tempo e aqui os ciclos térmicos para ABC o D não está aqui mas o D seria praticamente afastado aqui a gente vê que isso aqui são ciclos térmicos esse aqui é esse IMOA aqui é uma é uma publicação desse instituto de molibdênio lá tinha o de níquel esse aqui é o de molibdênio então ele vai mostrando o seguinte aqui olha é temperatura tempo aquecimento em altíssima temperatura no ponto A com resfriamento rápido B C então vou tendo temperaturas cada vez menores o ponto A que é o ponto mais próximo qual é qual é qual é o grande problema né eu cheguei numa temperatura muito alta que ultrapassou aquela temperatura que era uma temperatura de solubilização né então eu aí eu não tenho problema nessa questão em relação às solubilizações né eu ultrapassei essa temperatura e eu cheguei quase perto da fusão então na verdade eu transformei em ferrita né então os pontos muito próximos da zona de ligação são pontos onde a temperatura chegou a uma temperatura tão alta que eu acabei formando ferrita uma quantidade maior de ferrita se eu resfriar muito rápido essa ferrita pode até não conseguir reformar em austenita porque essa é a ideia aquela eu botei o nitrogênio agora pra quê? pra essa transformação da ferrita delta em austenita acontecer numa temperatura um pouco mais alta então hoje esses de segunda geração que tem mais nitrogênio eles facilitam a solda justamente porque os pontos muito próximos que tem uma tendência de reter a ferrita eles agora eles conseguem se transformar em austenita né então os pontos mais altos eu não estou muito preocupada meu maior problema é a faixa né então é a faixa de temperaturas aonde eu posso formar os precipitados e essas faixas de temperatura não são bem próximas da zona de ligação elas são um pouco mais afastadas e aí eu passei muito tempo dentro da faixa né porque quando eu ultrapasso a faixa que é a faixa crítica e resfrio o resfriamento de solda é sempre rápido o problema é que o material fica dentro da faixa no aquecimento no resfriamento então eu posso ter uma faixa crítica que é por exemplo aqui né entre na verdade a gente viu que lá desde 300 graus já começa a ter né mas a gente vê que as faixas críticas não são bem próximo aqui da zona de ligação elas são um pouco mais afastadas e o grande problema da soldagem é eu não posso ter uma soldagem que seja rápida tão rápida que começa a ter muita retenção de ferrita mas eu também não posso ter uma quantidade de calor que diminua a velocidade de resfriamento a ponto de formar as fases detrimentais sendo que as fases detrimentais então isso aqui é outro case lá da Materials Life que mostra aqui a zona de ligação de um um tubo de duplex né é aonde eu tenho aqui a zona de ligação e o metal de solda a gente vai ver que na zona de ligação eu vou ter uma formação ferrítica maior porque essa é a tendência de eu resfriei rápido eu aqueci cheguei bem próximo da fusão então eu fiquei num campo que era mais ferrítico resfriei rápido acabei tendo uma retenção de ferrita maior esse problema aqui hoje né nessa segunda geração nem é tão crítico por conta do nitrogênio mas quando eu me afasto um pouco aí aqui mais longe é que eu vou ter as regiões que ficaram um tempo mais longo dentro da faixa crítica então essas são as regiões aonde eu posso ter precipitações não só aqui fora mas também dentro da própria solda porque pode ser uma solda multipasses e eu posso estar acontecendo precipitações de carbonitos nitres sigma tudo dentro da própria solda também tá então assim a soldagem ela exige que você tenha uma boa qualificação porque se você testou na sua qualificação do seu procedimento de soldagem você testou usando os parâmetros que você vai usar de fato né não é testando só conforme a norma eu vou de fato soldar tubos dessa espessura nessa posição né aí você vai porque a posição de soldagem vai variar também a quantidade de calor que você vai dar se você está soldando tubo em pé ou se você está soldando tubo deitado você já vai fazer aportes de calor totalmente diferentes então você tem que simular os aportes que você efetivamente vai aplicar e aí na hora que você vai fazer os ensaios você não vai fazer só ensaios mecânicos você vai fazer ensaios mecânicos você vai fazer ensaios metalográficos e você vai fazer ensaios de corrosão também porque você quer ver se existiu alguma perda da resistência à corrosão com aquele procedimento que você aplicou tá e aí eu coloquei aqui só pra mostrar que nem sempre a solda é a vilã eu coloquei aqui um esse não é o case ainda mas esse aqui é um material onde era um tubo soldado numa curva e quando o tubo começou a furar e o tubo tava trincado e quando você abre ao meio você vê que o tubo tá todo corroído por dentro a curva tá perfeita nesse caso essa linha nem chegou a operar era um tubo de 6 polegadas com uma espessura de parede de 3,4 milímetros corroeu e trincou antes mesmo de entrar em operação e aí você vai ver o tubo tava cheio de fase sigma ou seja o tubo veio com fase sigma isso aqui é o metal base do tubo essa é a zona termicamente afetada do tubo esse aqui é o metal base da curva e a zona termicamente afetada da curva você vê na macro grafia aqui que a solda restaurou a zona termicamente afetada porque solubilizou aquele sigma que existia no metal base do tubo então a falha acontece acontece no tubo não tá acontecendo na solda tá então esse foi um caso pra mostrar que às vezes a gente pensa e soldou trincou a solda nem sempre é a solda tá nesse caso aqui era o próprio tubo que já veio corroído e trincou tá mas quando você tem uma soldagem que ela é localizada então é uma solda que você tem fusão localizada você tem dilatações e contrações então você acaba desenvolvendo tensões residuais e as tensões residuais elas até tendem a ser aliviadas durante a própria soldagem mas algumas regiões que não conseguem na verdade ser aliviadas porque as tensões que elas vão sendo geradas elas são muito superiores a tensão limite escoamento mas tudo que é superior ao tensão limite escoamento tá quentinho ainda ele já vai relaxando o problema é a tensão limite de escoamento do material acumula a solda acumula as tensões na tensão limite de escoamento e a região de solda as adjacências da solda são as regiões que tem as tensões internas mais elevadas então eu botei esse aqui também aqui tá o o link pra buscar se vocês quiserem ver o original então tá mostrando aqui o tensionamento então aqui tá tensão contra a distância e você vai vendo que as regiões da solda elas têm tensões residuais elevadas e se você não relaxar as tensões o que que acontece na hora que você se você tem um material que você não relaxa tensões e você tem muitos materiais que você não relaxa tensões você tem uns que você não relaxa porque você não precisa relaxar porque o material é de tão baixa resistência que o nível de tensão residual já é mais baixo e na primeira no primeiro momento que você faz um teste hidrostático você coloca uma carga ele vai relaxar naturalmente e como o material é um material que não tem problemas de tenacidade o material ele vai tranquilamente relaxar por deformação plástica ou seja um relaxamento mecânico e não vai ter problema nenhum tá mas existem outros materiais como é o caso do duplex que a tensão limite com amêndo ele é alta então ele acumula um nível de tensão residual alta e ele tem que estar numa condição tal que no primeiro carregamento ele possa relaxar mas o material só consegue relaxar se ele tiver num estado de tensões que permita deformação plástica se ele tiver num estado triaxial de tensões que tensão por tudo que é canto ele não consegue relaxar aí aquela tensão residual ela permanece muito alta mesmo depois que você vai entrar em operação e se você tem uma tensão residual alta você tem que tomar muito cuidado porque por exemplo eu trouxe essa figurinha aqui que eu gosto muito se o material já tem uma tensão residual por conta de ser um material que tem alto limite elástico e você ainda começa a puxar o material pra cá puxar o material pra lá os duplex esse aqui era uma linha de duplex com uma válvula que é um material de grande espessura que não é de duplex mas que sofreu uma ruptura frágil aqui na hora que foi fazer o teste de pressão aqui então por quê? porque a suportação não estava tão boa o material ele já é um material que puxa então você acaba você pode acabar criando condições onde o seu nível de tensão residual elevado vai impor algumas condições de tensão a sua estrutura a sua tubulação então aí você acaba tendo que ter projetos muito melhores em relação aos apoios as formas de você não deixar o duplex impor uma condição aos materiais porque quando você tem então materiais que tem alto limite elástico as principais falhas acontecem por questões mecânicas de fadiga fratura frágil e no caso aí no caso dos duplex de corrosão sob tensão porque você está impondo uma tensão alta e aí eu até trouxe um exemplo aqui na verdade não é nenhum exemplo é um paper do camarada que ele mostra que a presença dos nitretos favorece processos de corrosão sob tensão para esse tipo de material com isso a gente chega aqui ao ponto em que os mecanismos mais comuns e menos comuns de falha nos aços inoxidáveis estão ligados basicamente com as solicitações mecânicas e com o meio não tenho tantos problemas nem de temperatura alta nem de temperatura baixa não tenho problemas de desgaste fluência não coloca o material numa condição que ele deva ser submetido a desgaste e aí eu até tenho que dizer uma coisa que eu vou mostrar em um dos cases que os aços duplex eles são muito suscetíveis ao golem o golem é esse contato metálico uma aproximação muito grande e que faz o material sofrer uma adesão essa adesão é como se fosse uma solda quando você encosta o material com pressão em cima do outro e aí ele a forma que o material tem de afastar é fratura então é aquele negócio que você vê em muitos parafusos anéis onde o material juntou não solta mais inox austenítico inox duplex eles são bem sensíveis ao golem então você já não coloca o material num stab stab por exemplo stab de duplex você vai colocar não vai desmontar nunca mais então é importante entender quais são os mecanismos mais comuns e os menos comuns e a gente encontra muitos problemas de fadiga fratura frágil e corrosão em relação às ações inoxidáveis duplex e é o que a gente vai começar daqui a dois minutinhos que é justamente entender que os maiores problemas do duplex são justamente que você investe uma grana alta para você ter um material bom um material caro aí você não cuida tanto da sua qualificação de fornecedor dos seus processos de fabricação e da sua utilização em ambientes que já não são tão bons para aquele tipo de material e aí você acaba tendo um processo de falha rápida um processo de falha que onde o material você não consegue nem dizer olha cuidado que pode falhar normalmente ele já falhou então o primeiro caso eu vou mostrar foi o vazamento de uma válvula numa linha de injeção de água no FPSO então a primeira coisa que eu coloquei aqui é que de novo nessa ISO 21457 que é uma norma de seleção de materiais a gente vê que os materiais típicos para você usar em água do mar não tratada então ele vai mostrando aqui para tubulações para vasos para bombas válvulas internos de válvula válvulas os corpos os válvulas internos e a gente vai vendo que na seleção de materiais para linhas de injeção eles mostram que as linhas de injeção usam basicamente esses materiais aqui e aí a gente vai ver que essas válvulas aqui para os corpos o pessoal está pedindo o super duplex e para os internos também super duplex ou melhor e aí nesse caso específico era uma válvula de injeção de água de válvula esfera aí está mostrando aqui o trim da válvula então o que é o trim da válvula o trim é a combinação de materiais que a gente vai ter do corpo para a haste com a esfera os insertos o ringue isso aqui é uma combinação que vai te dar um trim e esse trim normalmente está relacionado ou com temperaturas ou com ambientes e aí a gente vai ter um trim especial nesse caso aqui que esse trim da válvula era o F53 uma válvula então para uma linha de 6 polegadas o corpo o obturador e a haste em inox super duplex e qual foi o histórico então essa válvula que a gente vai ver aí que vazou ela tinha sido instalada 6 anos antes da falha e ela não tinha sido operada até o momento da falha e ela vazou antes mesmo de ser operada então a válvula ficou paradinha lá quieta não precisou ser operada e o pessoal viu o vazamento então está aqui a pressão a temperatura o trim da válvula e aqui o vazamento olha só o vazamento é uma trinca e a gente viu também em alguns lugares do flange que o flange com aperto de parafuso também tinha trincas a partir dos furos do flange e aí bom o que eram esses materiais tanto o flange quanto o corpo aqui está o ASM A182 porque então de novo aqui os materiais aqui na A182 é uma norma de forjados então esses aqui são forjados e aí estamos mostrando aqui que o material óbvio que essa análise que a gente faz aqui ela não tem o nitrogênio mas o material ele deu mais ou menos o material que deveria ser e quando a gente olha aqui a válvula aqui no interno dela a gente vê aqui que o trincamento está aqui bem na região do acionamento aqui e também aqui no outro lado tem uma trinca saindo aqui de uma região onde tem um pino aqui então você vê assim o trincamento é uma trinca sem deformação nenhuma totalmente frágil né então isso é o que gerou o vazamento dessa válvula aí a gente vê que quando abriu a trinca a gente viu que existia já um processo corrosivo aqui que mostrava que já estava ali algum tempo aberto na verdade estava manchado aqui aqui é a parte que abriu e aqui é a parte que já estava trincada tá então esse aqui é o trincamento isso aqui é a parte que foi aberta na hora que a gente foi fazer o ensaio tá e quando se olha em microscopia eletrônica de varredura a gente vê que o aspecto microscópico aqui com duas mil vezes de ampliação mostra umas regiões de clivagem né e várias né é transgranular toda a fratura e ela tem vários aspectos né é como se fossem microtrincas no material aqui tá aí foi feito o ensaio de sharpie a 22 graus ou seja sharpie na temperatura ambiente e aí na temperatura ambiente você vê um corpo de prova de sharpie dando 6 joules 7 joules nenhuma deformação plástica sendo que A182 ela não pede requisitos mas o próprio cliente na especificação dele tinha o requisito de ser testado a menos 46 e dá pelo menos 45 joules mínimo valor unitário 35 e média de 45 joules a menos 46 foi testado na temperatura ambiente e deu uma uma tenacidade baixíssima resistência ao impacto baixíssimo esse aqui essa é a carinha da do ensaio de tração do corpo de prova de tração então você vê que no corpo de prova de tração a gente vê que ele estava lá com a tensão limite escoamento do material era superior à mínima a tensão limite de resistência superior aqui um pouquinho abaixo aqui mas próximo da mínima e a gente vê que em termos de dutilidade baixa dutilidade mas ele atendia em termos de dureza ele atendia aos requisitos que era 300 brimel máximo pelo ensaio de tração o que realmente fica claro é dutilidade baixíssima do material quando a gente faz a análise microestrutural a fratura mostra já regiões de corrosão e mostra a fratura frágil então a gente vê regiões de corrosão aqui está sem ataque então você vê que isso aqui é corrosão quando você faz uma metalografia sem ataque o que você vê é o que já já está lá aparecendo lá então aqui é a fratura e vê que na fratura já estava com um processo corrosivo e aí você quando faz o ataque você vê que tem um processo corrosivo e aí a gente vê que o material realmente ele tem um monte de fase sigma então a fase sigma ela realmente ela ela diminuiu a capacidade do material de resistir a corrosão mas efetivamente então você vê que a própria fratura já está com corrosão então o que eu estava falando você acaba tendo uma dissolução do material né e que vai acontecendo meio que localizadamente mas o principal mesmo é a capacidade do material de deformar plasticamente que acaba sendo nenhuma né então a gente vê lá que é o que que eu precisaria ter né então esse aqui essa esses aqui são forjados né esses forjados a gente vê que são forjados que tinham espessuras grandes né então o que que eu precisaria ter esse material obviamente ele já veio de fabricação com esse esse material nem tem solda nem tem como aquecer esse material esse material já veio totalmente é sigmatizado ia dizer bichado né mas ele já veio com o sigmo né então o que que a gente tem que fazer aí eu trouxe aqui pra vocês verem justamente que tem uma norma que é essa ISO 17781 que ela dá quais são os testes de controle de qualidade que você faz na hora que você vai efetivamente adquirir ou fabricar os materiais né e da onde você tem que tirar corpos de prova pra você qualificar os materiais o que que a gente tem que ter de garantia que o fornecedor vai dar pra gente a gente então a gente pode pedir que ele atenda essa norma ISO 17781 e aí nessa norma o que que a gente tem a gente tem pra cada tipo de produto chapas fittings né conexões soldadas barras flanges produtos que são feitos por esse hippie que é esse como se fosse uma sintetização né fundidos você vai fazer uma uma você vai tirar corpos de prova de que então por exemplo você vai tirar corpos de prova do prolongamento do seu produto né e você vai fazer você vai ter que fazer esse tipo de avaliação pra todas as dimensões do seu produto ou por exemplo você tá falando de barras ou forjados sólidos você vai fazer você vai sempre que você tiver dimensões específicas quais são os testes que você vai fazer então ele mostra lá olha sempre tem sharpie corrosão e microestrutura que são justamente aqueles que podem fazer o material ter falha sharpie por falha de tenacidade corrosão de resistência corrosão e questões microestruturais que a microestrutura por si só ela já vai te dar uma ideia do seu material tá comprometido ou não tá comprometido com essas fases então quais ensaios a fazer em cada produto onde e por qual método que você vai fazer você vai ver que os testes são basicamente os mesmos mas ele mostra onde você vai medir olha eu vou medir no meio da espessura tá vendo então isso aqui é o que você deve ter de controle de qualidade na sua matéria prima e na sua fabricação né isso se a sua fabricação impuser a sua matéria prima alguma característica de conformação mecânica ou de aquecimento tá você fazer esse tipo de teste tá então esse caso aqui é o que é o vazamento de uma válvula numa linha de injeção de água em FPSO a válvula tinha a função de bloqueio de passagem ela devia estar sujeita a uma pressão e a um ambiente agressivo as premissas de projeto era uma válvula classe de pressão 300 com temperaturas de projeto de menos 29 a 150 ou seja bem dentro do que seria uma premissa adequada para aquele tipo de material o que foi a falha a falha foi um vazamento quais foram as evidências de falha trincas e fratura o que a gente viu a gente viu os aspectos morfológicos macro e microscópicos e vimos as propriedades do material qual foi o mecanismo de falha assim ele chegou a ter um processo corrosivo mas realmente o mecanismo preponderante é uma fratura frágil e aconteceu por conta de problemas no material porque a fase sigma não deveria estar lá e aí a gente pensa qual é a causa bom o projeto estava certo a fabricação é que efetivamente deu problema o que que a gente trabalharia em termos de tratamento de não conformidade a gente deveria qualificar o produto ou a gente deveria qualificar o fornecedor tá então no próximo caso aqui o que que a gente tem a gente tem um estojo aço duplex super duplex revestido com um PTFE segurando flanges em linhas de duplex tá de produto corrosivo num ambiente marino tá aí de novo trouxe aqui a nossa ISO 21457 só pra mostrar que o uso de parafusos em ambientes marinhos ele é de duplex ele é muitas vezes recomendado tá eu pessoalmente não acho muito bom a gente usar num ambiente que não seja interno eu não acho tão bom você usar o duplex eu acho que o duplex é bom pra quando você tem um meio muito corrosivo eu pra um ambiente marinho assim e que é um estojo ou um parafuso eu gosto dos baixa liga com revestimento bota um bom revestimento que não vai sair mas então aqui uma coisa é é o que a norma diz pra gente compatibilizar os materiais de fixadores com materiais dos flanges no caso e tomar muito cuidado com o golem que é aquilo que eu falei pra vocês e a corrosão e é também a questão de você utilizar em atmosfera marinha que você vai usar então uma liga corrosão resista alói com uma liga corrosão resista alói então um duplex num flange com um duplex no parafuso então essa é uma recomendação que existe na seleção de materiais um dos grandes problemas que eu trouxe aqui do golem eu trouxe só pra mostrar pra vocês o que é o golem o golem é justamente quando os materiais eles se aproximam as superfícies golem é essa carinha aqui que parece até que ah não então a gente emperrou aqui o parafuso não isso aí é porque você teve esse mecanismo esse fenômeno chamado de adesão aí está mostrando que o parafuso ele foi feito segundo essa STM A1082 e ele diz que no caso então aqui estão todas as ligas e a liga super duplex aqui mostrando as propriedades mecânicas do material as durezas máximas que o material deve ter e aí na própria norma está dizendo aqui que o material duplex tem que ser fornecido num estado solubilizado conforme essa tabela 4 essa é a tabela que mostra quais são as propriedades mecânicas do material no estado solubilizado especificamente nessa norma como ela não é uma norma só de duplex ela é de duplex e também precipitation hardening stills quer dizer você também tem praços endurecíveis por precipitação ele tem um requisito suplementar lá do alívio lembra que eu falei de alívio só que esse quando você faz qualquer tipo de strengthening ou conformação a frio ou estiramento você faz um alívio de tensões mas isso não é válido pra duplex tá então a norma já diz só o que olha eu preciso ter ele na condição solubilizado e aí a gente vê que o parafuso ele ele era revestido com ptfe aonde o revestimento se mostrou rompido ele tinha alguns pontos de corrosão o que foi uma surpresa em relação ao duplex e as porcas elas tinham um pouquinho de gole e os flanges na verdade em termos de histórico eles tinham um desalinhamento entre flanges em torno de 5 milímetros nesse tipo de desalinhamento aqui paralelo tá eu trouxe só pra vocês verem o que é no microscópio eletrônico na porca a superfície você vê que o golem é realmente que o material grudou um no outro na hora de apertar você ou desapertar você acaba tendo uma certa ruptura no material mas isso aqui não é importante mas o importante mesmo é que a fratura que a gente vê pra o fixador no caso é um estojo ele mostrava de novo uma um pontinho de corrosão e uma fratura frágil e aí a gente vê que o mecanismo toda mesmo onde tinha o pontinho de corrosão ele mostra alguns produtos na superfície mas a gente vê um aspecto microscópico aonde você tem exatamente de novo regiões de clivagem no material e quando a gente vai olhar a micrografia do material a gente vê que o parafuso ele é um parafuso que ele foi um parafuso rolado então uma das coisas que já deu uma certa ideia era assim bom, mas um parafuso rolado um parafuso rolado é um parafuso laminado a frio então a partir do fundo do filete foram feitas medidas de microdureza e a gente vê que as microdurezas do material bem aqui no ponto de máxima deformação o material ele estaria com uma dureza de 412 víquias e esse 412 víquias ele seria equivalente é um material que estaria bem próximo dos limites que você usaria um material para uma condição de corrosão então você gostaria que o material tivesse a resistência à corrosão só que quando você vê os materiais que ele tem não só fratura mas trincas a partir do filete você vê que as trincas você enxerga a liga é a liga correta você vê que você enxerga a fratura frágil você enxerga pontos de corrosão também na micrografia sem ataque e de novo quando você faz os ensaios só deu para fazer um teste de sharpie porque era só um estojo então só deu para fazer um corpo de prova de sharpie mas o próprio corpo de prova de tração você já vê o material com dutilidade baixíssima uma dureza alta e num teste de corrosão você vê que o parafuso no teste de corrosão ele já não passa no teste de corrosão então o teste de sharpie mostrou 6 joules a menos 46 e o material com fase sigma também então a gente vê as metalografias com ataque a partir de pontos de corrosão e a gente vê que o material realmente ele também estava comprometido então assim esse material apesar dele ter várias características que exigiriam uma realmente uma um cuidado maior como de qualificação a gente nem sabe se ele foi qualificado com uma um mock-up em relação ao tipo de deformação ele está no limite possível de ter uma deformação a frio mas o que ele teve de fato foi um problema fabril então de novo ruptura de estojos ele era união de flange de liga resistente a corrosão o tipo de função que ele teve era de unir e qual era a solicitação que ele tinha ele tinha que se manter apertado num ambiente marinho a premissa de projeto ele estava em classe de pressão 300 de flanges ele teve ruptura e trincamento as propriedades mecânicas mostraram que o material não tinha nem resistência à corrosão nem dutilidade nem tenacidade a gente avaliou os aspectos morfológicos que ele teve lá e também avaliou a região a questão de existência à corrosão porque falhou bom o projeto é um projeto que segue algumas recomendações para você não ter aqueles flanges que ficam com aqueles parafusos totalmente corroídos mas a forma de evitar pode ser botando uma liga resistente à corrosão mas ela tem que vir boa e bem qualificada e nesse caso aí o problema maior foi o de fabricação mesmo o de fabricação e de novo a gente vem com a qualificação do fornecedor ou aí talvez eu pergunte para vocês o duplex ele é um material que ele ele sofre muito então assim ele acaba sendo um material que ele ele não é tão bom quanto um austenítico né mas o austenítico é usado em algumas aplicações e o duplex em outras em outras onde ele pode ter uma relação custo-benefício boa e quais são essas relações custo-benefício boa geralmente ligadas com um peso mais baixo espessuras menores menor você compra menos mas isso influencia totalmente no processo fabril e o processo fabril ele é bastante crítico e chegando no último case eu vou falar que nem sempre o grande problema está na fabricação né e aí eu trouxe aqui um caso de corrosão preferencial em solda de tanque de carga de navio os tanques de aço inoxidável duplex 2205 e o pessoal esses tanques eles são tanques para transporte de solventes e eles são inertizados né porque algumas vezes são gasolina também então ele transporta transporte solvente com o tanque totalmente inertizado e em cada descarregamento esses tanques eles são lavados com água do mar depois eles são lavados com água doce e secos e a cada nova carga eles têm que é saiu uma carga fez toda a limpeza eles fazem uma inspeção dos tanques e esses tanques esse navio tinha aí cinco anos só de uso e o que acontece é que por conta de uma manutenção em um tanque de lastro eles tiveram que deixar alguns tanques são muitos tanques dentro do navio alguns tanques quatro tanques eles eles botaram como se fosse um lastro e durante o período da manutenção que demorou um mês esses tanques ficaram com água do mar parada dentro é assim poxa mas um duplex aqui será que ele não resiste a água parada e aí a gente vê que em cinco anos de vida vários pontos de corrosão localizada principalmente regiões mais baixas onde podia ter algum tipo de depósito em regiões onde tinham materiais de mais alta resistência e onde tinham alguns esmerilhamentos que favoreceram aí alguma uma adesão a gente já vai ver que ele teve que trocar grampos em mais alta resistência ele teve que soldar fazer reparos em soldas depois que ele descarregou depois desse tempo com a água parada e isso o que a gente pensa a corrosão inoxidável acontece quando o material ou não consegue passivar no meio ou não consegue repassivar no meio e aí tem isso você tem o seu aço inoxidável que ele tem aquela camadinha de fábrica você sofre a ruptura se você quando colocar ele de novo num eletrólito ele sofreu uma repassivação aí a gente vê aqui a corrente contra o tempo então sofreu ao longo do tempo ele tinha uma corrente baixa porque ele estava passivo sofreu um arranhão por exemplo se por exemplo o seu ambiente tiver um potencial acima do potencial de passivação bum a corrosão começa a acontecer direto se ele tiver um ambiente onde o seu potencial está abaixo da passivação ele bum repassiva de novo então quando sofre a ruptura do filme protetor é importante que o seu eletrólito promova uma passivação de novo e a gente vê que se não promove você começa a ter os processos de corrosão localizada que podem acontecer no material e um dos principais problemas que pode acontecer quando a gente tem superfícies sujas rugosas fluidos aquosos estagnados por mais de 48 horas é a proliferação biológica então onde você tem proliferação biológica é justamente onde existe a possibilidade de adesão de micro-organismos às superfícies e isso acontece por conta da gravidade onde pontos mais baixos e isso acontece também em superfícies muito rugosas onde você tem esmerilhamentos onde você tem soldas também e aí nesse caso o fato de você ter uma fresta que o próprio micro-organismo na hora que ele começa a se desenvolver ele vai criando ali aquela colônia que forma uma espécie de um lodinho naquele lodo ele atua tanto como uma fresta como embaixo da fresta você ainda tem os metabólitos que vão sendo gerados que são extremamente ácidos e muitas vezes até com geração de H2S então o que que acontece o material que ele numa curva dele o comportamento dele seria um comportamento de passivação numa determinada faixa de potenciais e o potencial de trabalho dele está dentro de uma faixa e ele é um material que ele tem por exemplo um processo de corrosão seletiva o que acontece é que as fases podem ter diferentes curvas diferentes comportamentos e quando você muda o potencial e chega num potencial que o material não repassiva você pode acabar tendo materiais né é no caso aí corrosão preferencial em soldas nesse caso foi o que aconteceu aconteceu corrosão só na solda destacando os pedaços e você vai ver que quando você olha aquele material ali no microscópio eletrônico você vê que ele é o material esses pedacinhos que estão sendo dissolvidos de fato por um problema de corrosão que acontece seletiva localizada na região de solda né então e aqui os pedacinhos mostrando aqui inclusive a presença do cloreto e do infruchofre também que é uma evidência que a gente tem assim como algumas características que você começa a ver quando você tem proliferações biológicas tá então o que que aconteceu aí o que aconteceu foi que a gente teve um material que foi é selecionado para trabalhar numa dada condição e ele tava trabalhando bem na condição ele nunca teve problema de corrosão quando tava sendo lavado com água do mar inclusive em temperaturas até um pouco mais altas ele não sofreu nenhum problema mas na hora em que você por um problema de manutenção você não teve uma preservação correta esse material que é estaria exposto somente a temperaturas positivas no Brasil então não tá nem em temperatura mais alta né ele começou a sofrer processos de corrosão localizada né aonde a gente é a gente vê aí que de fato você mudou o meio pro qual ele foi projetado permitindo que ele tivesse frestas e regiões embaixo das frestas com os metabólitos dos micro-organismos sendo muito ácidos um pH muito baixo e o material aí acaba perdendo a sua característica de passivação tá obrigada hein obrigado valeu um abraço e aí ó ó ó ó ó ó ó ó Legenda Adriana Zanotto